O horário é o horário. Boa noite a todos. Antônio Gonçalves Filho, Dário Augusto, Duarte Severino Gomes, Edmilson Dutra, Edivaldo Antônio, Geraldo Moreira, Gustavo Nascimento, presente, Humberto Freire, José Rafael, Carla Araújo, Valdemir Rodrigues, Luiz Paulo, Maria Dorileia, Pastor Julimar, Reinaldo Xavier Guimarães. Abrindo o número regimental, declaro aberto os trabalhos. Comunico aos presentes da reunião que, de acordo com o redimimento interno dessa casa, não são permitidas manifestações de aplausos e nem repúdio a um plenário. Informo ainda que, de conformidade com a resolução número 186, barra 2009, não é permitido um plenário de artigo velano, fumar e fazer uso do parede celular, devendo mesmo permanecer no modo silencioso ou desligado. comunique em constatada nessa casa, ouvidoria parlamentar, conforme a resolução número 225, barra 2017. De conformidade com os decísos 1, 2, 3, do artigo 117, resolução 05, barra 90, solicito ao vereador Duarte Severino Gomes, para proceder à leitura do treino do evangelho, da oração do trabalho e da declaração universal do direito do homem. Obrigado. Espera aí. Não. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salmo, versículo 22. Salmo 22, versículo 1. O Senhor e meu pastor, nada a mim faltará. Oração pelo trabalho. Deus Pai, humildemente, invocamos o vosso nome e vós oferecemos o nosso trabalho nessa casa. Pedimos que enviemos o vosso Espírito Santo sobre nós para que Ele nos ensina todas as coisas que Ele nos dê sabedoria, ensinamento e alegria e que, desta forma, o nosso trabalho prospere. Nos vosso damos graça e glória ao Pai por todas as bênçãos que temos recebido de vosso Amém. Declaração universal dos direitos do homem. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura e nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou desgradável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Solicito ao vereador secretário proceder a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Resumo da ata da 44ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Curvela em sua 19ª legislatura, ano legislativo de 2018, acontecida em 26 de novembro de 2018. Expediente feito chamada inicial, ausente o vereador Duarte Severino Gomes, leitura da ata da sessão ordinária anterior, aprovada sem ressalvas, leitura de correspondência e comunicações recebidas, apresentação de proposições, durante o expediente de assuntos urgentes, usou a palavra o vereador Luiz Paulo. Ordem do dia, submetido à 2º turno de apreciação ao projeto de lei nº 1.030, barra 2018, que foi aprovado com voto contrário, passando a integrar o texto original à emenda aditiva nº 01, aprovada. Submetido à 2º turno de apreciação ao projeto de lei nº 1.031, 2018, que foi aprovado por unanimidade, passando a integrar o texto original às emendas aditivas nº 01 e modificativas nº 01, aprovadas. Submetido à 2º turno de apreciação ao projeto de lei nº 0.036, de 2018, aprovado por unanimidade. Submetido à 2º turno de apreciação ao projeto de decreto legislativo nº 18, de 2018, que foi aprovado com 13 votos favoráveis e um voto contrário, registrando a ausência de um vereador. Submetido à apreciação às proposições referentes a moções e pedidos de informação, que foram aprovados por unanimidade. As proposições referentes a indicações foram despachadas posteriormente. No expediente de explicação pessoal, manifestaram os vereadores Luiz Paulo, Pastor Julimar Marques da Rocha e Geraldo Moreira da Costa Filho. Cumprida a finalidade da reunião e anunciada a previsão da ordem do dia da reunião seguinte, foi feita a chamada final, confirmando a ausência do vereador Duarte Severino Gomes, e encerrada a sessão. Submeto à discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, declaro aprovada. Solicito ao vereador secretário proceder a leitura das correspondências recebidas. da Câmara Municipal de Curvelo, convidando para a terceira audiência pública para apresentação da proposta de minuto do projeto final, com as alterações incorporadas ao processo produzido pela Câmara Municipal de Curvelo no plano diretor do município. Dia 5 de dezembro, às 18h, no plenário, Eusebio Pereira, na Câmara Municipal de Curvelo. Da Câmara Municipal de Curvelo, convidando para a reunião da Câmara Itinerante, que acontecerá dia 11 de dezembro de 2018, às 19h, na escola Serapim José Maia, no distrito JK, município de Curvelo. Da Câmara Municipal de Curvelo, convidando para a diplomação do Parlamento Jovem, da Câmara da Escola, dia 13 de dezembro de 2018, às 19h, no plenário, Eusebio Pereira, na Câmara Municipal de Curvelo. Do Colégio Cidadentes da Polícia Militar de Minas Gerais, Unidade Curvelo, convidando para a exposição Mundo das Artes, que acontecerá no período de 21 de novembro a 4 de dezembro de 2018, no Centro Cultural da Praça Central do Brasil, em Curvelo. Do Monsenhor Geraldo do Nascimento Lúcio, convidando para as comemorações dos seus 60 anos de ordenação sacerdotal, a realizar-se no dia 8 de dezembro, sábado, às 10h, com a celebração da Santa Missa, na Igreja Matriz de Santo Antônio, em Curvelo. Da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, convidando para o primeiro workshop, Desafios na Política e na Administração Pública, destinado a agentes políticos, prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, secretários municipais, assessores, diretores e chefes de departamentos, procuradores, advogados, servidores públicos e afins, a realizar-se no dia 12 de dezembro de 2018, no Hotel Tupiguá, no horário de 9h a meio-dia, no endereço Rua Coronel Cândido Viana, número 81, Centro de Pedro Leopoldo. Do Tenente Coronel Giovanni Dalmo de Faria, comandante do 42º Batalhão de Polícia Militar, em resposta ao Físio 481 de 2018, contendo proposição de autoria do vereador Edmilson Dutra da Silva, solicitando informações quanto ao número de acidentes envolvendo pedestres e veículos, com e sem vítimas, no período de 2016 a 2018, no entroncamento da Avenida Timbiras, com a Rua Filomena de Matos. João Pitangui, Kennedy e Paulo Furontim, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, informando que, com o intuito de estreitar e fortalecer ainda mais os laços entre o Legislativo Estadual e o Legislativo Municipal, a Assembleia de Minas está oferecendo um novo serviço aos vereadores. Já está disponível, no portal da Assembleia, a emissão da declaração de comparecimento à Assembleia. Para utilizar o serviço, basta o vereador preencher o cadastro completo, com o CPF, para que o documento seja associado à sua conta do usuário. O cadastro é simples e rápido. Somente isso, Sr. Presidente. Lembro aos senhores vereadores que haver dado uso de expressões ofensivas ou desrespeitosas, ou de qualquer modo perturbar a ordem dos trabalhos. Sou pena ser advertido por esta presidência. Solicito aos senhores vereadores cumprir o regimento interno desta casa, quanto aos prazos estabelecidos e expedientes adequados às suas manifestações. Com a palavra os senhores vereadores para a apresentação sem discussão de proposições, sendo cinco minutos para a apresentação de proposições e dez minutos para a apresentação de projeto, conforme o artigo 120. Com a palavra os senhores vereadores. Com a palavra o vereador Laudimir Rodrigues da Silva. Boa noite, presidente-geral, do vice-humberto, secretário, doutor Gustavo. Presidente, eu ia fazer uma indicação para encaminhar a biblioteca. Aí a Marlene falou para eu fazer uma dedicatória. A Biblioteca da Câmara Municipal de Curvelo oferece esse exemplar como resultado da nossa importante participação nos fóruns regionais, o qual representei essa casa e os vereadores do 17 município do território central, com muito orgulho e dedicação nos anos 2017 e 2018. Queria que fosse acrescentada à Biblioteca Municipal da Câmara o relatório do que foi apresentado no território. Desde já agradeço a confiança dos vereadores de Curvelo e dos 17 municípios do território central, por ter me indicado para fazer essa obra. Não questiono o resultado do governo, como é que foi, está aqui no livro, e o mandato dele encerra dia 31 de dezembro, e o meu também nos fóruns. Obrigado, presidente. Com a palavra aos vereadores. Passa a presidência ao vereador Humberto Frei Vereira. Com a palavra ao vereador Geraldo Moreira. Boa noite à mesa, boa noite vereadores, plenário, quem está nos assistindo online. Primeiro, é com muito pesar que a gente apresenta aqui uma moção pelo falecimento do padre Elbert Tolentino ocorrido este final de semana. Então é a moção 335, barra 2018. Apresenta a mesa, diretor, ouvido plenário, despentado de demais formalidades regimentais, e a seguinte moção. De profundo pesar pelo falecimento do padre Elbert Antônio Fernandes Tolentino, sataedote da paróquia Divino Pai Eterno de Diamantina, onde faleceu, nascido na cidade de Diamantina em 13 de agosto, filho de Onófrio de Jesus Tolentino, falecido, Eterotides Fernandes Tolentino, foi ordenado sataedote em 21 de agosto de 1998, tendo desenvolvido importantes trabalhos pastorais na arquidiocese. Exerceu a função de vigário paroquial da paróquia Imaculada Conceição, Buritizeiro, Minas Gerais, administrador paroquial da paróquia Santana, Congonhas do Norte, Minas Gerais, paroco da paróquia Bom Jesus de Diamantina, Minas Gerais, ecônomo e secretário acadêmico no Seminário Provincial do Sagrado Coração de Jesus de Diamantina, Minas Gerais, paroco da paróquia Imaculada Conceição, Corinto, Minas Gerais, vigário foren de Corinto, Minas Gerais, paroco no período de 27 de 12 de 2009 até 19 de 2 de 2017, paróquia Santo Antônio, governo de Gerais, e, por último, vigário da paróquia Nossa Senhora da Piedade e Felicidade de Minas Gerais. Atualmente, encontrava-se na paróquia Divino Pai Eterno em Diamantina. Causou profunda tristeza o seu passamento prematuro a todos nós, covelando, que tiveram o privilégio de conviver com a pessoa e o sacerdote exemplar, corretíssimo, de coração amabilíssimo, com imenso amor à igreja e ao sacerdócio e grande carinho por todo o que procurava. Sua passagem pela paróquia Santo Antônio deixou saudades a todos os fiéis que não cansavam de ouvir as suas humilhas impecáveis que tocavam o coração, pois exercia com louvor o dono da palavra, muito dedicado e acolhedor, sempre tinha uma palavra amiga e tema para consolar a quem precisava. Que seja oficiada a família inutada na pessoa de sua mãe, Erotísio Fernandes Tulentino, extensiva aos seus irmãos Edel, Edilene, Edenilde, Eliandro, Enilce e Edmilson e demais familiares, como também a arquidioacédia de Diamantina na pessoa do acerbício Dom Dacim José de Scioli, rogando a Deus o conforto diante da perda tão irreparável. Está disponível para todos que queiram assinar essa moção. É uma indicação, número 331, barra de 2018. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Curveiro, vereador que é subscreve, não seja regimental e visente, indica que seja oficiado ao ministro do senhor Geraldo Ramos de Almeida, chefe do setor de trânsito e transporte da Prefeitura Municipal de Curveiro, solicitando-lhe todo empenho no sentido de instalar uma placa rotativa de 15 minutos no horário de 18 às 24 horas na Avenida Dom Pedro II, entre os números 371 e 399. O vereador proponente destaca a importância dessa indicação, uma vez que, nas mediações destacadas, funciona há mais de 40 anos o tradicional e histórico Cachorro-Quente São Geraldo, ou do Claudinho, que recebe geralmente grande número de pessoas que ali, que apreciam aquela iguaria, e nos últimos meses, os veículos que lhe param no local para adquirir o lanche, estão sendo multados pela Polícia Militar de Minas Gerais, o que ela está exercendo corretamente a sua função. Cabendo, portanto, ao Departamento e ao Conselho de Trânsito e Transporte do município de Curveiro, dar uma solução para esse tradicional comércio ambulante em nossa cidade. Saúde de Reunião, 3 de dezembro de 2018. Pedido de formação, 332 e barra de 2018. Ensinei, Sr. Presidente, de comunidade com o inciso 4º do Instituto 12 da resolução 05-90, que contém o regimento interno relativo ao governo, solicito que seja oficiado ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Dr. Agenor de Lima Fernandes, solicitando-lhes informações acerca do matador municipal, que aproximadamente 20 anos encontra-se em construção em nosso município, e que até a presente data não foi concluído, e para termos informações sobre a situação que se encontra, solicitamos. Primeiro, valor inicial do projeto. Segundo, custo total do empreendimento. Terceiro, informar os valores já empregados na construção do matador municipal, especificando quais foram os recursos próprios e quais foram os recursos de outras fontes. Quarto, valor dos recursos que ainda faltam para a sua conclusão. Quinto, prazo estimado para a conclusão das obras do matador municipal. Sexto, quais são as justificativas para o período tão longo na finalização desse importante empreendimento para o município de Curveiro. E sétimo, após o término da obra, se já está definido, qual a forma de administração do matador municipal? Se será feito pelo poder público ou será repassado para a iniciativa privada? Sá das reuniões, 3 de dezembro de 2018. Assinado, geral Moreira Costa Filho. Pedido de informação, 333, barra 2018. Excelentíssimo, senhor presidente. De conformidade com o inciso 4, artigo 12, resolução 05,90, regimento interno, já tive o governo, solicito. Visando o estudo da peça orçamentária para 2019, vimos solicitar a Secretaria Municipal da Fazenda, a Secretaria Municipal da Fazenda, a senhora Vânia Maria Macedo Napoleão, as seguintes informações. Primeiro, quantos imóveis foram isentos de PTU no período de 2017 a 2018? O que essa isenção representou em valores aos cofres públicos? E qual a previsão para isenção para 2019? Segundo, quantos imóveis estão nas seguintes faixas de valores pagos? Faixa A, até R$ 200,00. B, de R$ 201,00 a R$ 400,00. C, de R$ 401,00 a R$ 600,00. D, de R$ 601,00 a R$ 1.000,00. E é acima de R$ 1.001,00. E quais são os valores totais para cada faixa de arrecadação acima solicitada? Terceiro, qual foi a previsão da arrecadação de PTU para os anos 2017, 2018 e para o ano de 2019? Quatro, qual foi a arrecadação de PTU nos anos de 2017 e 2018, até a presente data? O vereador proponente reforça a necessidade de tais informações para que possa finalizar o estudo da peça orçamentária 2019. Indicação 334,00, barra 2018. Excelentíssimo, senhor presidente da Câmara Municipal de Covelo, vereador que subscreve no serviço de rendimento de Vizente, indica que seja encaminhado ofício ao secretário municipal de administração, políticas sociais e desenvolvimento sustentável, senhor Gilberto Pinto da Silva, ao senhor Geraldo Ramos de Almeida, chefe do setor de trânsito, transporte e feitura municipal de Covelo, e ao presidente do conselho municipal de trânsito, transporte e feitura municipal de Covelo, também o senhor Gilberto Pinto da Silva, solicitando o que segue. Sabendo do crescimento continuado do município de Covelo, e também tendo em vista que o município é um polo de serviço na nossa região, tendo esse vereador já encaminhado no ano de 2014, um anteprojeto referente a estacionamento rotativo, e em várias oportunidades tem sugerido e cobrado do poder municipal uma solução para o problema crítico de vagas e estacionamentos, principalmente na região central da cidade, causando os prejuízos econômicos aos comerciantes e ao próprio poder público. É importante ressaltar que, até o momento, o poder municipal não apresentou nenhuma proposta para solucionar esse sério problema. Dessa forma, solicitamos a instalação de estacionamento rotativo faixa azul e, como sugestão, hoje temos inúmeras cidades que já utilizam o sistema digital de estacionamento rotativo, que vão encaminhar em anexo algumas publicações referentes a essa cidade. Sala de reuniões, 13 de dezembro de 2018. É só isso por enquanto. Obrigado, presidente. Retorno ao trabalho ao vereador-presidente Geraldo Moreira. com a palavra aos senhores vereadores. Solicito ao vereador-secretário registrar as presenças no plenário. Registro aqui a presença de Lucas Nunes de Sá, Lindaura Rocha, Enoque Saulo, Jonas dos Reis Júlio, Fred Magalhães e todos aqui presentes que, porventura, não assinaram a lista de presença. Sejam todos bem-vindos e tenham uma boa noite. Assuntos urgentes. Com a palavra aos vereadores, que desejam fazer uso do expediente pelo prazo de até cinco minutos. Solicito ao vereador-secretário para fazer leitura das proposições que serão votadas. Pedido de informação número 333, de 2018, do vereador Geraldo Moreira da Costa Filho. pedido de informação à secretária municipal de fazenda, Vânia Maria Macedo Napoleão. Está em discussão o pedido de informação feito pelo vereador-geral do meio da Costa Filho, à secretária da fazenda da prefeitura municipal de Couveia, senhora Vânia Napoleão. Eu fiz esse pedido no sentido de que tem uma peça orçamentária para ser votada aqui na Câmara, o prazo até dia 31. é só para sanar as dúvidas até para a gente estar votando com segurança a respeito desse item IPTU. A gente quer saber o que foi isento em 2017, 2018, o que está programado para 2019, nessas faixas de valores do IPTU, quais estão sendo as arrecadações, até para a gente ter uma ideia de como a gente vai proceder nesse sentido. Porque nós temos que dar uma resposta para a comunidade de Couveia, uma vez que o IPTU esse ano causou um grande transtorno na vida pública, na vida pessoal, na vida financeira do morador da comunidade de Couveia. Para a gente não incorrer em mais um erro, eu estou solicitando essas informações para a gente estar estudando e solicitando a nossa posição no sentido da peça orçamentária de 2019, para 2019. Nada mais é para a gente só nos subdiziar de informações para a gente votar com clareza e com consciência daquilo que nós estamos votando. Então, é um compromisso que a gente tem no sentido de dar satisfação para a população cuvelana e não mais para ninguém. Está em discussão. com a palavra o vereador secretário. De conformidade com o inciso 4º do artigo 12º da resolução número 05 barra 90 contém o regimento interno legislativo por violão e solicito visando estudos da peça orçamentária para 2019 vimos solicitar à Secretaria Municipal de Fazenda a secretária quer dizer Vânia Maria Macedo Napoleão as seguintes informações Quantos imóveis foram isentos do IPTU no período de 2017 a 2018 o que essa isenção representou em valores aos cofres públicos e qual a previsão para 2019 Quantos imóveis estão nas seguintes faixas de valores pagos até R$ 200 de R$ 201 a R$ 400 de R$ 401 a R$ 600 de R$ 601 a R$ 1.000 e acima de R$ 1.001 e quais são os valores totais para cada faixa de arrecadação acima solicitada Qual a previsão de arrecadação do IPTU para os anos de 2017 2018 e 2019 Qual foi a arrecadação do IPTU nos anos de 2017 e 2018 até a presente data O vereador proponente reforça a necessidade de tais informações para que possa finalizar os estudos do orçamento de 2019 Está em discussão com a palavra o vereador Reinaldo Xavier Guimarães Senhor presidente seus vereadores vereadora Carla vereadora Maria Dorileia demais conterrâneos cidadãos curvilanos que nos honram com suas presenças nessa nossa reunião ordinária e sem muito importante a presença do povo porque aqui é a casa do povo e nós estamos aqui para trabalhar para o povo de Corvelo visando sempre o seu bem-estar social e econômico Senhor presidente voltando à matéria um pedido de formação e na sua justificativa depois esclarece que é apenas para poder fazer uma análise fundamentada na análise da peça orçamentária que é uma previsão de gasto ela tem que existir ela tem que ser consistente sólida bem embasada só que eu acho que não deveria nem ter precisava da explicação de vossa excelência porque essa é a nossa função é a nossa função genuína o que se vê infelizmente é que ao longo dos anos essa função básica essencial constitucional do vereador acabou sendo esquecida e cedida espaço para uma aceitação sem questionamento até o contrário quando questionado passa a ser até hostilizado vejo o pedido de informação com um ato genuíno democrático constitucional do exercício da função do legislador que tem que ter alcance nas suas mãos as informações necessárias para ele poder saber arguir e tomar as suas decisões essa é a nossa afinção eu fico até muito feliz com essa iniciativa de vossa excelência que realmente demonstra ventos melhores para essa casa fico muito feliz eu fico agradecido de ver isso e realmente outras situações que estão se fosse mais bem explicada e mais bem colocada nós teríamos um trâmite mais normal e tranquilamente o chato executivo exerceria com muito mais propriedade voltado para os interesses do povo de Correio as suas funções administrativas vejo um teor de preocupação na fala de vossa excelência reportando as leis que aprovamos recentemente que deu um aval ao prefeito para promover os ajustes necessários e conforme a sua vontade na cobrança dos tributos principalmente no quesito IPTU em que este vereador foi o único que na segunda votação não acreditando que Papai Noel faz a felicidade de muita gente mas não é real é um sonho de criança mas um sonho que pode conviver tranquilamente com a realidade e a felicidade do povo ser harmônica entre as necessidades executivas e as necessidades do bem-estar social e econômico do nosso povo tudo pode então eu fico muito alegre e muito feliz de ver se a casa retomara isso e o único voto contrário foi meu e foi alvo até de uma colocação de que seria o único vereador a votar contra logo em seguida veio o desaneio e aí todo mundo ficou apavorado alguns colegas me perguntaram por que não falou que teria me acompanhado no voto nem sempre eu falo e sou acompanhado então hoje mas também não quero que ninguém me acompanhe não eu entendo que o povo elegeu 15 senhores vereadores para isso e eu sempre para que tenha 15 cabeças pensantes nesta casa onde a legitimidade é o plenário a minha vontade é a vontade de vossa excelência não passa de vontade de particulares e pessoais e às vezes até de endereço mas quando em plenário é a decisão soberana do povo de Corvelo através de seus legítimos representantes eu não peço para assinar porque não há necessidade e nem é do meu feiti fazer isso mas acabo te cumprimentando pela iniciativa se passa a adotar isso como uma regra do jogo está em discussão está em votação os vereadores que concordam e permanecem como estão aprovado por unanimidade moção número 336 de 2018 do vereador José Rafael Costa moção de pesar pelo falecimento de Poliane da Silva Oliveira está em discussão a moção apresentada pelo vereador José Rafael Costa está em votação os vereadores que concordam e permanecem como estão aprovado por unanimidade moção número 335 de 2018 vereador Geraldo Moreira da Costa Filho e demais vereadores moção de pesar pelo falecimento de padre Albert Antônio Fernandes Tolentino está em discussão a moção apresentada por vereador Geraldo Moreira da Costa Filho e demais vereadores está em discussão com a palavra o vereador Reinaldo Xavier Guimarães Senhor presidente senhores vereadores caríssimas colegas vereadoras Carla e Maria Dorileia caríssimo plenário que nos orgulha com a presença de todos vocês da mesma maneira que concordei em todos os níveis com a moção aprovada apresentada e aprovada anteriormente de maneira respeitosa porque respeito as iniciativas e a posição de cada colega por isso somos 15 escolhidos pelo povo mas me dou o direito democrático e constitucional de discordar veementemente da matéria e dizer que longe de ter sido um exemplo de pessoa humana esse padre porque foi do autor de uma igreja transformando em palanque político para desonrar os representantes do povo de Corviel numa matéria que não lhe cabia numa matéria que não dava cunho a ele e ele com capacismo exagerado para oferir vantagens e benéficas do poder público do município do chefe do executivo então tomou a causa e fez do altar de uma igreja católica a qual eu pertenço palanque de ofensas a vereadores católicos e outros não católicos um pastor de igreja evangélica que até então só fez o bem e a caridade e a bondade em nome de Deus resgatando aqueles que mais precisam da mão de Deus dele eu nunca vi esse exemplo ao contrário o senhor bispo tem tomado atitudes e ações tanto desde a matriz por descomparse e desencontro da dimensão desse senhor que se diz padre que se diz o padre transferido para Felislândia sendo auxiliar do auxiliar da igreja não ocupando nenhum cargo depois é conduzido da diamantina também sem função nenhuma para a secretaria porque lá também encontrou-se em descompasso com a ordem e a realidade e as doutrinas da nossa igreja católica tem motivo de repúdio por minha parte e se já foi sem nenhum remor já foi tarde solicito vossa excelência então prazo na discussão da moção prazo concedido até a próxima reunião pedido de informação número 332 de 2018 vereador geral do moreira da costa filho vereador presidente de conformidade com o inciso guarda do artigo de segunda resolução 05 barra 90 quando tem regimento interno legislativo solicito que seja oficiado ao secretário municipal de obras serviços urbanos doutor genoude lima fernandes solicitando-lhe informações acerca do matadouro municipal que há aproximadamente data não foi concluído e para termos informações sobre a situação em que se encontra solicitamos primeiro o valor inicial do projeto segundo o custo total do empreendimento terceiro informar os valores empregados na construção do matadouro municipal especificando quais foram os recursos próprios quais foram os recursos de outras fontes terceiro e quarto valor dos recursos que ainda faltam para sua conclusão quinto prazo estimado para a conclusão das obras do matadouro municipal sexto quais as justificativas para o período tão longo da finalização deste importante empreendimento e sétimo após o término da obra se já está definido qual a forma de administração do matadouro municipal será feito pelo poder público ou será repassado para a iniciativa privada está em discussão o pedido de informação formatado pelo vereador-geral melhor que está filho ao secretário agenor de lima fernandes está em discussão com a palavra vereador reinaldo xavier guimarães senhor presidente seus vereadores vereadora doriléia vereadora carla caríssimos conterrâneos que nos ontem suas presença no nosso plenário nessa reunião ordinária de 3 de dezembro estou sentindo o plenário mais cheio um pouco do que o normal geralmente muito pouca gente hoje tem mais gente os assuntos tocados até agora todos encontraram motivo porque todos entraram na minha alça de mira e eu não tenho o ato de deixar nada que entra na minha alça de mira sem puxar o dedo esse assunto já dura aí na ordem de duas décadas e destas o nosso atual prefeito ocupa 16 anos 24 doutor sebastião depois a maria maurils e a maria e essa obra continua paralisada no passado já não tão próximo um pouco até mais distante ouvi-me intervir e perguntar e fui até de maneira mais firme aconselhado ou hostilizado a não mexer é um terreno era um terreno ou é não sei pantanoso recursos que vieram recursos que deixaram de chegar recursos que não vieram sei que a guerra política travou e falou mais alto que os interesses do nosso município de Curvelo do que os interesses do povo de Curvelo coisa que jamais pode deixar pode acontecer sempre os interesses do município do povo de Curvelo tem que falar mais alto que os interesses dos políticos e o povo deu a resposta nas últimas eleições que isso não pode acontecer dissimando dois grupos que lideravam inclusive o arrastão dos recursos públicos do Brasil a nível estadual e federal e hoje eu vejo também da lábora do vereador Geraldo Moreira a preocupação de mexer numa situação bem delicada mas que tem que ser mexida e acho que ninguém melhor do que ele para mexer e para conduzir porque ele tem uma formação profissional que vem de encontro ao exercício das atividades propostas de um matador municipal que é a função de um veterinário é um lugar de abates de animais e precisam ser amplamente controlados as instalações sanitárias é controlada pela vigilância coordenada por profissionais da militância médica veterinária ou médica de animais médico de animais fico satisfeito de ver os ventos do sul subir com mais velocidade trazendo mais chuva para a nossa região quem sabe não chega com fartura o semiário nordestino e faz aquele celeiro de terra boa uma segunda divisão agrícola do Brasil é o que eu tinha de dizer está em discussão com a palavra a vereadora Maria Doriléa da Silva cumprimento a mesa na pessoa do seu presidente vereadora Carla vereadores na pessoa de Josiane cumprimento a todos meu boa noite eu gostaria de pedir preciso colocar nesse pedido de informação se teve algum deputado que mandou alguma emenda para o matador porque eu sei que Virgílio Guimarães mandou e essa emenda voltou não foi utilizada está em discussão passa a palavra o vereador Humberto Freire Pereira com a palavra o vereador Geraldo Moreira novamente aqui boa noite a todos igual o vereador Reinaldo colocou já demorou demais já não se cabe mais tanta enrolação vamos por assim mais popularmente na construção de um empreendimento de um matadouro municipal são em torno de 20 anos desde a época do doutor Sebastião começou-se construir esse matadouro já está no sexto mandato se não me engano do sexto prefeito deve ser de ouro esse matadouro descer matadouro para matar duas mil cabeças por dia para tanta demora para tanta murrinha para se construir um equipamento desse de fundamental importância para a saúde e também para a economia do município de Curvelo porque o município de Curvelo é um município agropastoril nós temos que levar os nossos gado nossos boi para Corinto para Opeba para outro lugar para ser abatido para retornar para Curvelo para ser comercializado sendo que aqui tem quase 20 anos que nós estamos construindo um matadouro que não sai de jeito nenhum não estou colocando culpa nem em A nem B em C eu estou querendo apenas informações quanto o porquê dessa demora quanto que já foi investido nessa construção o que ainda falta para acabar essa construção quantos recursos faltam para acabar essa construção qual é o grande problema que está emperrando a construção desse matador de Curvelo há 20 anos que já começou nós temos que ter responsabilidade com o recurso público com o erário público nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro que é nosso que é de vocês volta a dizer não estou colocando culpa nem em A nem B nem C só quero uma explicação porque de acordo com essa explicação demandada a este vereador a essa casa com certeza iremos tomar outras providências cabíveis e legais para termos a resposta para termos andamento para termos a conclusão dessa obra que já está passando sendo ridículo para o município de Curvelo Curvelo serve de chacota para todas as cidades circurvizinhas para não falar outras porque aqui já se falou que tem 20 anos que se constrói um matadouro e esse matadouro que não matou nenhuma lagartixa vamos agora nos posicionar tudo que é indefesa da comunidade da população curvelana dou a quem doer eu estou aqui é para representar a população de Curvelo não estou aqui para representar grupos nem cartéis e nem partido nenhum essa a partir de agora é a minha posição nessa casa vou voltar a minha militância que fiz há uns anos passados que suspendi porque assumi a presidência dessa casa mas agora afindando o nosso mandato que vou passar para todos vocês o relatório completo dele na hora certa vamos voltar às questões municipais mais firmemente então nós estamos por enquanto solicitando informações espero que sejam atendidos espero que as informações dos outros edis também sejam atendidas porque eu acho que é um direito do vereador ter essas respostas é um direito constitucional e legal nós temos resposta eu acho que a prefeitura dentro do seu da sua consciência do direito que vai responder esse questionamento esse pedido de informação que eu fiz essas indicações que nós fizemos então eu só queria deixar aí como o vereador Reinaldo colocou por ser veterinário a gente a gente fica preocupado em cima disso aí sei que alguns vereadores estão com cara até de chacota de risos no canto da boca não sei porquê eu acho que a gente não pode questionar ninguém que vira motivo de chacota e olha que por enquanto eu sou da base ainda né por enquanto eu sou da base ainda mas infelizmente eu sou tratado como oposição há alguns tempos já mas persisto que sou da base ainda eu acredito que o diálogo é fonte de tudo é resultado para tudo eu acredito no diálogo eu saio da base se vocês não quiserem mais mas continuo da base eu acredito no prefeito Maurílio na sua boa administração eu acredito piamente e sinceramente mas o caminho é longo e cada um traça o seu caminho de acordo com a sua consciência e de acordo com o desejo que deseja para si próprio e para a comunidade covelana obrigado retorno ao trabalho ao vereador presidente Geraldo Moreira com a palavra vereador Humberto Frei Pereira cumprimento a mesa diretora na pessoa do presidente Geraldo Moreira secretário Gustavo Nascimento os diretores nosso consultor jurídico doutor Leonardo meus colegas vereadores os que nos assistem no plenário que nos assistem online boa noite e isso é uma função realmente do vereador eu só queria presidente que acrescentasse junto a esse pedido de informação um convite também para que o doutor Agenor engenheiro de secretaria de obras responsável pela essa obra pelo convite para ele vir aqui prestar um esclarecimento mais amplo que ele manda por escrito aí chaga cai na sua mão e de repente aí a gente poderia convidar uma população para poder vir participar e vir ver realmente o que é que acontece porque se tem alguma coisa obscura nós temos que ficar sabendo para a gente poder ver os rumos os caminhos que tem que tomar a gente formulasse também junto com o pedido um pedido de um convite para que ele compareça a essa casa para poder prestar informação a todos os interessados está em discussão está em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado por unanimidade as demais proposições serão despachadas por essa presidência eleição da mesa diretora conforme de tal expedido daremos início ao processo de eleição da mesa diretora da Câmara de Salto de Covelo para o bienio 2019-2020 informo aos senhores vereadores que foram inscritos em tempo hábil a seguinte chapa por ordem de inscrição chapa presidente doutor Gustavo Nascimento PP vice-presidente Carla Leite de Araújo PV secretário Luiz Paulo Glória Guimarães democrata chapa renovação chapa B compromisso e transparência presidente José Rafael Costa PSDB vice-presidente Laudimir Rodrigues da Silva PV secretário Edmilson Dutra da Silva democrata havendo duas chapas registradas os vereadores deverão declarar seu voto em chapa A e ou chapa B informo que será concedida a palavra a cada candidato à presidência pelo prazo máximo de 10 minutos caso um queiram manifestar conforme inscrição nesta casa portanto conceda a palavra ao candidato da chapa A chapa renovação o doutor Gustavo Nascimento cumprimenta a mesa diretora na pessoa do vereador presidente geral do veterinário senhores vereadores vereadora Carla vereadora Dorileia funcionários dessa casa público aqui presente quem nos assiste online uma boa noite a todos e sejam bem-vindos bom pessoal eu não fiz discurso nenhum para falar aqui para vocês haja visto que a minha tentativa aqui é de angariar votos dos demais vereadores para que nossa chapa saia vencedora a minha chapa como já foi dito já é composta pela vereadora Carla Araújo por favor se podia se levantar por favor pelo vereador Luiz Paulo que são dois vereadores que entraram nesta casa juntamente comigo e com ato de muita coragem e não de afronta a nenhum dos lados nós resolvemos nos unir e lançar uma chapa renovação renovação por quê? porque eu confio muito na capacidade política desses dois vereadores Carla Araújo uma mulher guerreira que já passou por muitos problemas desde o início do seu mandato já foi perseguida Carla teve problemas pessoais e mesmo assim resolveu aceitar o meu convite de participar como vice-presidente nessa chapa Luiz Paulo vereador também aguerrido é um vereador que dispensa até comentários por sua atuação nesta casa e ele compõe muito bem essa mesa diretora que nós formamos o meu objetivo não é ter a minha foto naquele mural isso não tem a mínima importância para mim ao longo da minha vida a minha presença já é marcada nessa câmara de vereadores a partir do momento em que eu tive mil e quinze votos ou eu poderia ter tido quatrocentos e ter sido eleito a mesma coisa então a minha participação já é marcada aqui mas o meu objetivo que é um objetivo em comum com esses dois vereadores é manter sempre a honestidade transparência e o compromisso de que a câmara continue funcionando e que possa melhorar ainda mais de acordo com o que foi proposto pelo atual presidente geral do veterinário que do qual eu me componho também a mesa diretora dele como secretário nós já sentamos conversamos nós já pedimos o voto de alguns vereadores respeitamos e muito a sua a sua chapa o senhor também é um vereador merecedor de ser presidente da câmara juntamente com todos os outros que compõem a mesa com você nós queremos e muito fazer com que essa câmara trabalhe mais para a população de Curvelo trabalhe muito mais obrigado haja visto que por mais que a gente tente fazer com que a informação chegue à população de Curvelo com o trabalho que é exercido por nós hoje algumas muitas pessoas não conseguem ter acesso a essa informação nós queremos melhorar essa câmara com acesso a tecnologia para que chegue a população nós queremos melhorar o trabalho de assessoria a todos os vereadores não só os vereadores que porventura votaram em nossa chapa é uma mesa que trabalhará para todos os vereadores nós precisamos de mais assessoria jurídica mais assessoria pessoal muitas vezes as pessoas vêm nos procurar na câmara não tem ninguém para recebê-lo não tem nenhum assessor que poderia muito bem ser um estagiário muito barato estaria gerando emprego na comunidade um estagiário que estaria assessorando cada vereador na sua confiança para que transmitisse para seus eleitores o seu trabalho e ajudasse cada vez mais na sua legislatura nós queremos valorizar o profissional desta casa e também os profissionais concursados e queremos também com que esses profissionais trabalhem muito mais do que trabalham hoje nossa câmara infelizmente ela não está na sua vamos dizer assim não chegou ainda no seu potencial máximo de trabalho nós queremos explorar isso eu tenho na mesa uma comunicadora que é a Carla o Luiz que é formado para isso então eu acho e peço a todos os vereadores aqui vereador Dário Duarte vereador Reinaldo vereadora Carla vereador Edivaldo Luiz Paulo vereador Pastor Julimar vereador Antônio e vereadora Dorileia o voto de vocês para que isso aconteça eu não estou pedindo o voto e do Geraldo e do Humberto desculpe excluir vocês mas eu não estou pedindo voto para os outros componentes da chapa em respeito a eles então gente nós não estamos aqui para afrontar ninguém muito pelo contrário nós estamos justamente tentando fazer mesmo uma renovação nesta casa e dar continuidade aos trabalhos os bons trabalhos que foram e estão sendo executados pelo doutor Geraldo eu não tenho receio nenhum vergonha nenhuma de pedir voto para esses vereadores e digo que não haverá perseguição a ninguém que não votar ou que votar nós queremos ser honestos com todos nós queremos o melhor para esta casa e como o vereador Reinaldo disse nós trabalhamos para as pessoas de Curvelo às vezes você compondo um lado é difícil de você imaginar de você efetivar esse tipo de trabalho porque às vezes você respeita um grupo mas o vereador Reinaldo tem toda a razão nós temos que fazer o que é melhor para Curvelo respeitando o seu direito de legislar de cobrar de investigar como foi feito pelo vereador presidente como foi questionado pelo vereador Reinaldo e não só devemos abaixar a cabeça e responder sim ou não nós devemos cada vez mais estar representando e bem essa comunidade curvelana que como já foi dito nossa cidade é maravilhosa mas ela pode ser muito mais e nós podemos ser muito mais representativos aqui dentro dessa casa eu sinceramente eu se sair derrotado hoje na votação digo isso ao Luiz e à Carla eu saio de cabeça completamente erguida porque eu não estou fazendo mal a ninguém e só estou querendo o bem dessa comunidade e digo a vocês todos que estão aqui estão nos assistindo o meu compromisso a partir de hoje é com a comunidade curvelana e para isso eu vou exercer o meu papel de legislador na medida que for possível de exercer vou exercê-la com afinco e muito obrigado a todos agradeço a todos os vereadores e a todos vocês por terem me escutado e espero muito que nós da chapa renovação Carla Luiz Paulo possamos sair vencedores hoje para conseguirmos implementar aquilo que nós temos discutido e discutido muito e que eu tenho certeza que faltou ainda para falar nesse meu discurso então agradeço a todos pela paciência e muito obrigado concedo agora a palavra ao candidato da chapa B compromisso e transferências José Rafael Costa boa noite presidente heraldo boa noite o vice-presidente Humberto boa noite o secretário Gustavo quero cumprimentar meus colegas vereadores vereadora Carla vereadora Doriléia aos nossos queridos funcionários da Câmara Municipal de Curvelo e porque não também aos nossos queridos funcionários da Prefeitura estou vendo alguns aqui que a gente tem militado quando a gente está empenhando em prol do nosso município e da nossa comunidade e a gente são parceiros de estar junto quero cumprimentar a imprensa escrita e falada todos que estão nos ouvindo online e senhores e senhoras presente na Câmara Municipal de Curvelo nesta noite é uma noite que nos agrada muito com a presença de vocês e esta segunda-feira 3 de dezembro de 2018 também nos agrada né nós acramamos muito a falta da chuva e estamos com a segunda-feira de chuva estamos aqui junto com os colegas vereadores nesta noite para proporcionar uma eleição para a nossa Câmara Municipal de Curvelo para o Bieno de 2019 e 2020 né essa mesa diretora é composta por um presidente um vice-presidente e um secretário como vocês viram anteriormente e eu muito agradecido ao nosso querido Deus por ter me dado a oportunidade de estar nesse momento aqui como candidato porque sabemos a dificuldade de chegar como candidato porque nós somos 15 vereadores na Câmara Municipal de Curvelo e todos nós gostariam de ter essa oportunidade de ser um candidato a presidente da Câmara mas o nosso mandato é de 4 anos e de 2 e cada presidente ele coordena a Câmara juntamente com a sua mesa diretora no período de 2 anos então 2 mais 2 4 2 vereador é o presidente da Câmara e vamos sobrar 13 que não foi possível nesse mandato né que ele está na legislatura ele tomou 13 que talvez gostaria de ser presidente também então nós estamos hoje nessa noite nessa arda decisões para os nossos colegas vereadores porque são decididos pelos vereadores nós temos apoio dos nossos funcionários da Câmara mas são os vereadores que são eles que vão definir o destino da nossa Câmara a minha mesa diretora ela tem o compromisso e transparência porque que eu coloquei este compromisso é o que eu tive na minha vida né é o que eu tive na minha vida né 47 anos de Basílio de São Geraldo 21 anos de Paróquia Sagrada Família que eu pertenço até hoje Sociedade São Vicente Paulo 28 anos e eu tive essa coisa Deus me deu a oportunidade de quando eu pude ocupar os cargos lá eu me fazer a transparência o compromisso né da minha pessoa e a transparência nós sabemos que a Câmara é hoje graças a Deus né alguns vereadores anteriormente né que passaram por aqui que deram a sua contribuição como presidente e que pôde fazer o que foi possível né nós temos hoje aqui mesmo esse lindo prédio né que está nos acolhendo e acolhendo a todo o povo né onde pode ser um prédio próprio né aonde estamos com dias gastando menos se fosse um aluguel para o nosso município sei também que a Câmara dentro das suas condições ela pode oferecer alguma coisa para os seus participantes para o seu povo né que a casa aqui é dedicada ao povo né mas a gente gosta de oferecer o melhor principalmente o nosso eleitor o povo eleitor o povo que decide os rumos dos vereadores do prefeito do nosso município de Covelo também estou justamente com a minha mesa diretora é pensando no melhor para a Câmara né sabemos que estão vendo recentemente o doutor Geraldo que tanta coisa ele se incrementou na Câmara em prol né de muitas as pessoas né a gente vê né o jovem teve a sua oportunidade nós estamos vendo as escolas teve a sua oportunidade isso é muito importante essa abertura que foi dada e eu acho que o presidente né que foi eleito ele teria que dar essa sequência pois bem eu tenho já cinco mandatos e sempre sempre tive o entusiasmo de ser um candidato a presidente da Câmara mas sempre respeitei é o que eu disse antes porque numa época o grupo resolvia que aquela vereador seria o presidente e eu com a minha humildade com a minha simplicidade eu não quis é é como é ter muita vadia de avançar eu sempre estou aguardando e pois bem com esse tempo todo Deus permitiu a minha oportunidade de nesse momento que nós estamos aqui nesse horário de ser pelo menos candidato me orgulho muito sou muito agradecido a essa oportunidade que passaram também por alguns colegas meus aqui da Câmara sei que nós temos duas chapas né quero respeitar né a a chapa renovação né quero respeitar com o seu presidente com o seu vice e com o seu secretário e temos os outros vereadores no qual é eu peço né eu peço o seu voto né nesta noite para que eu possa consagrar ao presidente da Câmara Municipal de Curvelo para o Bienno de 2019 e 2020 e quero meu querido Deus se isso for possível que ele continue me iluminando me abençoando para que eu posso fazer dessa casa é momentos de trabalho é que possa agradar aos nossos funcionários ao nosso povo curvelando sempre Deus me deu a oportunidade e me deu a condição de eu desenvolver meu trabalho nessas oportunidades que tive é sabemos eu tenho aqui como meu vice-presidente o Laudimir né um vereador aí de segundo mandato que todo mundo conhece e sabe o empenho também que ele tem tido pelo nosso município né e do outro lado eu tenho o secretário o candidato secretário Edmilson Druta que é outro também no seu segundo mandato e que tem se empenhado muito em prol da sua função em prol do curvelando né sabemos que a nossa cidade tem muitos habitantes e às vezes o nosso empenho a nossa vontade de servir de auxiliar de ser irmão junto com eles não é possível em virtude é da nossa condições de atender pois bem meu povo eu estou aqui e quero pedir meus colegas vereadores né que reconhece o tempo que eu aguardei para que chegasse esse momento e que me dê essa oportunidade de ser o presidente da Câmara Municipal de Curvelo no qual tenho as melhores intenções sabemos não tenho vaidade nenhuma também quero trabalhar para que essa Câmara continue ela está muito bem ela está muito bem e pessoal e pela mesa atual que é Dr. Geraldo Humberto e Dr. Gustavo mas que nós podemos continuar e melhorar no dia a dia o nosso povo que esse que vem a sua recepção a sua participação junto conosco aqui muito obrigado senhor presidente encerrada as ponderações dos dois postulantes dessa casa daremos início agora ao processo de votação solicito ao vereador secretário proceder chamada para verificação de coro do artigo tem que fazer chamadas Antônio Gonçalves Filho Dário Augusto Duarte Severino Gomes Edmilson Dutra Edivaldo Antônio Geraldo Moreira Gustavo Nascimento presente Humberto Freire José Rafael Carla Araújo Laudimir Rodrigues Luiz Paulo Maria Dorileia Pastor Julimar Reinaldo Xavier Guimarães declara haver número legal ou seja maioria absoluta solicito ao vereador secretário proceder chamada para votação nominal Antônio Gonçalves Filho Boa noite a todos o meu voto vai para a chapa B compromisso e transparência presidente José Rafael Costa Dário Augusto Cumprimento a mesa cumprimento a todos os colegas gostaria de deixar a minha posição aqui referente aos dois candidatos ao candidato da chapa A e o candidato da chapa B se eu pudesse eu estaria votando nos dois candidatos porque são duas pessoas de grande capacidade de grande valor eu tive o privilégio de conhecê-los e trabalhei com Rafael vereador Rafael 2008 a 2012 conheço já vi um pouco do seu trabalho Gustavo Nascimento eu conheço o trabalho o esforço dele para chegar aonde ele chegou e chegou a presidente e uma pessoa inteligente admirável uma pessoa de respeito que eu gostaria que fosse o presidente dessa casa e gostaria de contar com os meus caros colegas que me acompanhasse votando na chapa A na chapa do doutor Gustavo Carla Araújo e Glória Guimarães agradeço a todos espero a consciência de cada um de vocês vereadores para nós termos não desqualificando ninguém mas nós termos uma pessoa que é jovem que pode às vezes o rendimento da casa ser melhor eu agradeço senhor presidente muito obrigado Duarte Severino Gomes bom vou votar no meu conterrâneo Gustavo na chapa A que admiro uma pessoa igual a você lutador chegou com muita coragem não desfazendo meu amigo nós já acompanhou-se com sete mandatos ele com cinco também foi uma boa escolha só agradeço a todos aqui presentes estar assistindo esta votação muito obrigado Edmilson Dutra voto com o presidente Rafael chapa B Edivaldo Antônio de Almeida Boa noite a todos vereadores vereadores público presente que nos assiste online a gente sabe da capacidade dos dois grupos dos dois candidatos doutor Gustavo na chapa A Rafael chapa B mas infelizmente a gente não pode votar nos dois tem que escolher um eu como como tenho compromisso com o grupo infelizmente seria deselegante eu votar no candidato no outro candidato hoje infelizmente eu vou ter que escolher um então eu vou votar na chapa B do compromisso transparência que é o Rafael Costa boa noite obrigado Geraldo Moreira novamente boa noite a todos meu voto é na chapa A do vereador Gustavo respeitando o vereador Rafael que nós acompanhamos até pouco tempo nessa luta de para conseguir montar uma chapa juntamente com ele apesar não teve né consonância no final última hora foi retirado um candidato e Rafael foi convidado para integrar a chapa como cabeça no sentido de tentar reverter uma situação tem as suas qualidades respeito né por isso que a gente estava há pouco tempo junto nessa caminhada eu acho que doutor Gustavo na presidência dessa casa ia implementar mais modernidade mais abertura dessa casa a comunidade mais participação do povo na discussões da casa não desfazendo do vereador Rafael que a gente tem um carinho uma consideração especial infelizmente a política tem disso esses arranjos no final para que possa candidato A ou B ou C galgar e conseguir a vitória muitas vezes esses arranjos finalista que é o grande mal da política do Brasil que a gente não sabe que ali foi acordado aqui meus caros vereadores pessoal do plenário quem está nos assistindo online aqui não está se disputando qual candidato que é melhor todos os dois tem suas qualidades a gente respeita aqui está disputando e na última hora ocorreu esclaramente quem vai mandar nessa casa daqui para frente sei que Rafael tem as suas qualidades a gente até pouco tempo fala ele participando do grupo até a última hora participando do grupo ainda a não ser que amanhã eu seja convidado a me retirar do grupo mas aqui está em disputa quem vai coordenar o destino dessa casa aqui está em disputa o que que qual o caminho que essa casa vai tomar a partir de primeiro de janeiro aqui está em disputa infelizmente vou falar claramente para todos vocês essa casa corre o risco de se transformar em uma secretaria um departamento um setor da prefeitura municipal de Curvelo infelizmente ela vai perder toda a sua independência não por causa do Rafael que é a pessoa querida pessoa de bom caráter uma pessoa de boa índole uma pessoa que quer o melhor para essa casa mas o jeito que foi formada essa chapa ela mostra claramente qual é o destino que vai ser tomado aqui nessa casa de subversão de subversão ao executivo a sua independência vai ficar duvidosa daqui a partir de janeiro e não é isso que nós lutamos durante dois anos nessa casa e como outros presidentes lutaram também porque essa casa tem que se mostrar independente tem que ter harmonia com o executivo mas que tem que ter dependência tem que caminhar com suas próprias pernas sem ser encabrestado por qualquer pessoa muitos de vocês vão estar pensando o que está acontecendo com o presidente mas tem hora que aquela velha expressão o balde derramou aquela velha expressão o saco encheu desculpa a expressão porque eu sempre defendi por isso conjuntamente com o vereador Luiz Paulo e outros vereadores da Carla os vereadores nos apoiando colocamos aqui parlamento jovem cama escola é para ensinar o pessoal jovem a criança a como se portar politicamente e corretamente não é através de conchavo dentro de gabinetes de última hora para fazer o destino dessa casa não nós vereadores temos que ter coragem de mostrar que essa casa é independente que essa casa não faz culinho com ninguém que nós não precisamos nos submeter a vontade de uma duas ou três pessoas não nós temos que se submeter é a vontade da população é a vontade da comunidade de Curvelo e não aos senhores que dizem mandar nessa casa nessa cidade nós temos é que nos portar é com independência é com coragem de dizer basta chega de um ciclo chega de posturas ditatoriais de imposições não me submeto a cabresto não submeto a cara feia para mim não submeto a risos no canto da boca porque eu tenho uma postura porque eu tenho uma ética porque eu tenho coragem de dizer na cara de qualquer um que chega o Brasil precisa de mudar Minas mudou o Brasil mudou Curvelo tem que mudar essa postura de submissão essa postura de abaixar a cabeça e dizer sim senhor sim senhora chega vou ficar muito triste apesar que gosto muito dos dois candidatos não estou falando para os candidatos eu estou falando do que vai ocorrer nessa casa eu não tenho medo de perseguição nenhuma não apesar que até denúncia anônima fizeram contra esse vereador não tiveram coragem de escrever quem fez essa denúncia não tenho medo de denúncia anônima não não tenho medo de falar assim você não tem direito a nenhum prego na prefeitura mais não tenho medo e eu acho que vocês vereadores deveriam se portar como tal também vocês vereadores representam é a cidade é o município é a população de Curvelo vocês não representam uma, duas, três pessoas não sei que vão tentar me penalizar vão tentar me perseguir como já estão perseguidos mas eu não tenho medo não não tenho medo nem receio porque eu ando na correção as minhas atitudes são trilhadas na correção na ética e na transparência eu não faço conchavo as portas fechadas não eu não aperto eu não pressiono eu não chantageio o vereador nenhum para votar em A ou B não eu peço voto eu faço as minhas poderações eu não ameaço o vereador para votar em A ou B não nós temos que mudar o jeito de fazer política e essa casa tem a obrigação de mostrar para a sociedade cuvelana para a população cuvelana que essa casa é independente que essa casa anda com as próprias pernas que essa casa não se submete a chantagem a pressões repetindo nada contra o vereador Rafael que a gente tem o maior carinho respeito e admiração para os seus mandatos aqui mas eu tinha que fazer essa colocação aqui nesse momento que é um momento oportuno para tal não preciso falar nomes e nem é do meu feitio apontar dedos para alguém mas se a carapuça serviu para mim tanto faz se a carapuça serviu que sirva e lhe sirva de bom grado porque repetindo uma expressão chula o saco está cheio cheio de pequenez cheio de ridiculilidade com a pessoa desse vereador com o intuito único único exclusivamente para prejudicá-lo até em foto oficial eu sou retirado ridículo ridículo pequeno mesquinho quando apareço ou apareço de lado aparece meu braço ou aparece de perfil e na maioria das vezes esse vereador é retirado de foto você vê que um é pequeno é mesquinho essas atitudes de quem quer mandar no município de quem quer mandar nessa casa agradeço vocês por ver esse desabafo que eu acho que era o momento para isso aos vereadores que ainda faltam a votar sei que muitos tem seus compromissos mas pensa tem um tempinho para pensar se você ainda preza a independência se você ainda preza essa casa pensa direitinho no seu voto vocês que está aí porque vocês estarão votando infelizmente alguns podem vir aqui depois falar tudo que eu falei é bobagem mas vocês vão estar votando em transformar a Câmara Municipal de Curvelo em um departamento da Prefeitura Municipal de Curvelo e depois eu vou mostrar para vocês com a MAB que isso vai acontecer infelizmente as ordens daqui vão vir da Avenida Dom Pedro II as contratações daqui vão vir da Avenida Dom Pedro II tentaram fazer isso comigo por isso que eu não caí nas graças tentaram me encabrestar por isso que eu não caí nas graças tentaram dizer o que eu tinha que fazer aqui como eu não fiz não caí nas graças criticaram a contratação de pessoas inclusive a secretária do Rafael ela é prova disso quando eu contratei a secretária faltaram me matar de tudo com teu nome porque eu contatei uma secretária para atender o vereador Rafael como eu fiz essa casa de forma independente juntamente com a mesma diretora não caí nas graças falar que tem raiva de mim porque eu não obedeci ordens eu não segui ordens quem me elegeu foi o povo foi o curvilano lá fora mil duzentos tantos votos não foi prefeitura que me elegeu não nada contra gosto de administração faz administração boa mas a minha posição é essa vocês vereadores que ainda pensam em votar pensam tem um minutinho ainda para vocês refletirem o que vocês querem para a Câmara Municipal de Curvelo obrigado a todos você tem que votar meu voto é doutor Gustavo Chaparra Gustavo Nascimento agora para votação bom mais uma vez boa noite boa noite a todos o voto é na chapa A renovação e eu esqueci de agradecer aqui uma pessoa que me ajudou muito a articular esse momento junto com o vereador Duartin Dário e outros vereadores da oposição que foi o filho do Reinaldo o Danilo Guimarães agradeço Danilo sei que você está nos assistindo agradeço a você por ter articulado isso para que isso fosse possível estamos ainda em votação mas eu creio que no final nós possamos sair vencedores muito obrigado Humberto Freire boa noite a todos meu voto vai para a chapa B presidente Rafael vice-presidente Laudimir Rodrigues e secretária de Milso Dutra José Rafael eu disse anteriormente para vocês que na minha vida de alguns exemplos a minha chapa é compromisso e transparência hoje eu estou no meu quinto mandato e com 18 anos de como vereador 18 anos e hoje vai interar o décimo presidente que eu voto eu disse para vocês que o mandato de 4 anos são 2 vereador de 2 em 2 anos falei para vocês a dificuldade de um vereador chegar ao cargo de ser presidente eleger é os colegas que vão definir através do seu voto pois bem se eu quero ser candidato eu tenho que eu tenho que articular o voto e eu comecei em junho seis meses gente e o presidente e eu articulei o voto na hora da parte final eu fui jogado fora eu não pude continuar no grupo que eu venho seis meses batalhando com ele se as portas abriram para mim em outro grupo eu sabendo a dificuldade de ser um candidato a presidente eu jamais irei jogar essa oportunidade fora agora eu entendo muito bem eu entendo muito bem gente se hoje inteira dez presidentes que eu voto quantas reuniões de câmara eu assisti eu sei que a câmara municipal de Covelo ela é independente ela se vê em seus recursos para para ela e desses recursos ela vai viver ela vai andar eu sei muito bem disso eu também disse para vocês que eu tenho a mesa diretora mas eu não falei antes as minhas decisões o meu andamento da câmara vai ser com os vereadores os nossos funcionários aqui vai ter a honra de ver a gente reunindo grupo de vereador a decisão não vai ser do presidente sozinho não não vai ser do vice-presidente junto comigo do secretário junto comigo não nós queremos junto com os vereadores realmente porque cada um pode trazer um anseio da comunidade cada um pode dar uma ideia do que a gente pode ser o melhor para a câmara agora eu disse eu dei até exemplo de quantos anos alguns compromissos que eu assumi e dei conta de coordenar da melhor maneira possível diz para vocês que eu estou pedindo o querido Deus se eu for eleito que me dá sabedoria para que eu posso coordenar essa câmara da melhor possível será que eu consegui a a tantos outros orgos que eu estive eu me saí muito bem e na câmara eu tendo auxílio de colegas vereadores eu não vou dar conta quando eu falo por exemplo da questão do compromisso mas principalmente vocês que estão presentes aqui nesse momento e quem está nos assistindo online gostaria que vocês acompanhassem a nossa administração que será 1º de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de dezembro de 2020 e o meu voto é para a chapa B compromisso e transparência presidente José Rafael Costa vice-presidente Laudmir secretário Edmilson está declarado meu voto muito obrigado Carla Araújo uma boa noite a todos meu voto é chapa A renovação do doutor Gustavo Nascimento Laudmir Rodrigues já ocupei dispensando as demais formalidades já ocupei essa tribuna o meu voto é na chapa B no intuito no intuito de ajudar o vereador Rafael estou apto a ser vice fui o vereador segundo vereador mais votado nesse momento não tenho pretensões políticas maiores de que vereador nenhum de que vereador nenhum quero desenvainhar meu trabalho bem feito com honestidade e fazer tudo para ajudar o Rafael e o Edmilson e meus colegas vereadores votando na gente ou não a fazer uma gestão nesses últimos dois anos para ajudar a cidade no crescimento e fazer o melhor possível para a nossa cidade chapa B vereador Rafael sem sofrer pressão nenhuma muito tranquilo você é merecedor do seu voto sete mandatos eu como vice cinco mandatos eu como vice segundo mais votado acho que nada mais que justo obrigado presidente Luiz Paulo boa noite cumprimento o presidente geral do vice-presidente Humberto secretário Gustavo ao público presente a casa está cheia hoje é um prazer ter vocês aqui acompanhando essa eleição tão importante para a casa primeiro presidente quero dizer que eu estou muito feliz estou muito feliz porque há três meses atrás nós tínhamos na casa um papel rodando onde o vereador Humberto era o presidente e naquele momento eu assumi perante todos da casa que eu ia atuar mostrando que o vereador Humberto não era o vereador mais preparado nem o vereador mais certo para ocupar essa cadeira de presidente porque é muito parcial toma o lado da prefeitura do executivo e eu vim alertando isso em diversas reuniões e hoje a gente chega aqui com chapa A e B sem o vereador Humberto está na frente da chapa do executivo isso é muito gratificante em saber que pelo menos nós conduzimos a casa a umas questão de independência eu tenho medo da casa não ser independente mas eu acho que ela vai ser porque o senhor Rafael deixou muito claro comigo na minha sala a gente ia até fazer uma chapa junto nós entendemos que ele não poderia não seria o mais indicado como presidente indicamos o Gustavo convidamos ele para estar na chapa para ele entender o que ele teria que ser o presidente mas naquele momento ele deixou muito claro a sua revolta primeiro com o vice-prefeito Dupin falou que chamou ele de mentiroso que o Dupin desrespeitou ele que o Dupin não prestava e depois ele falou do prefeito Maurílio que queria acabar com o prefeito Maurílio que o sonho dele aqui era terminar com a história do prefeito Maurílio e isso eu tenho muita tranquilidade de falar porque ele sabe muito bem que disse isso então a gente fica tranquilo de saber que no final ele virou as costas retornou para o executivo vai lá baixar a cabeça por ter a vontade de ter a foto ali no quadro eu acho isso muito bacana o cara tem que ter um pouquinho de vaidade mesmo mas eu me coloquei nessa disputa junto com a Carla e com o Gustavo com o apoio de diversos vereadores com a ideia de realmente renovar a casa trazer novos meios de administração trazer novas questões da administração pública atual fazer com que essa casa avance e não continue da mesma forma que tem sido feito de sendo um puxadinho do executivo fico muito tranquilo em saber que nós formamos um trio forte eu atuei aqui no último ano de certa forma como oposição executivo muitas vezes sozinho degladiando aqui e eu tenho muita gratidão de ter junto comigo a partir de agora essas duas pessoas que fazem parte da chapa doutor Gustavo e a Carla Araújo porque eu tenho certeza que mesmo se o Rafael mudar a concepção dele sobre o prefeito e o vice essa casa vai ser independente porque teremos nós teremos a oposição teremos o doutor Geraldo para fazer essa casa fiscalizar como nunca fiscalizou por um ou dois nós fiscalizamos muito com sete oito ou nove nós vamos fiscalizar muito mais nós vamos trabalhar muito mais mas eu tenho certeza e peço aqui a cada vereador peço em especial ao vereador Reinaldo que o voto e decisão do vereador Reinaldo eu sei já tivemos diversas discussões aqui nessa casa uma situação difícil eu sei que a sua posição é de escolher entre um cara que está do seu lado há muitos anos faz parte do seu grupo de certa forma de conversa de coleguismo e nós temos aqui Reinaldo uma nova oportunidade de criar um novo grupo político na cidade que não se atenta atente a simplesmente ao passado e junto com seu filho e junto com novas lideranças que a gente consiga pôr um novo ritmo respeitando as pessoas e não perseguindo que eu sei eu já escutei muitas vezes a intenção e a maldade de perseguir cada um vereador de oposição eu já presenciei eu nunca fiz nunca fui mandado mas infelizmente muitos vereadores dessa casa fazem o que a prefeitura não é Dom Pedro II que a gente falou a prefeitura manda é assim que acontece nessa casa então nós temos aqui duas chapas uma chapa meia-meia-prefeitura porque o Rafael não é da prefeitura na minha visão depois de tudo que ele se posicionou porque eu sou contra o prefeito Maurílio sou contra o prefeito Maurílio hoje mas eu respeito ele respeito ele falo a verdade na cara eu não escondo nada de ninguém aqui já brinhei com o pastor Julimar já brinhei com todo mundo aqui de Reinaldo eu falo na cara eu deixo claro as coisas mas o senhor Rafael parece que pela vontade pelo brilhantismo escolheu relevar tudo que fez e continuar junto quero aqui fazer meu compromisso e nesses dois anos trabalhar independente se na mesa ou aqui embaixo muito mais e junto a vocês Dorileia seu Duarte Dário Reinaldo Carla Geraldo e Gustavo independente do voto Reinaldo eu quero que nós oito porque eu sei que se ele votar a favor do Rafael a discussão aqui vai ser diferente que a gente faça aqui uma gestão altiva séria que dignifique essa casa e que não tenha tanta mentira e vaidade meu voto é na chapa A chapa renovação com muita tranquilidade sabendo que eu afastei na hora que eu achei certo e falo com as pessoas na cara sem esconder e sem mentir obrigado presidente vereadora Maria Dorileia dispensando as demais formalidades com todo respeito ao senhor José Rafael como nós conversamos lá em casa indiferente disso as postas da minha casa estão abertas para qualquer um que a gente tem é que conversar um entre o outro mesmo quando o senhor procurou nosso apoio em parte oposicionária que seria no caso quatro eu, Reinaldo, Dário e Sô Duarte a sua proposta era uma que o senhor queria ser candidato à presidência como nós tínhamos quatro votos o que eu falei com o senhor? Uai se um de nós fizer parte na mesa por quê? para a gente ter liberdade e direito nessa casa que é a oposição nunca teve liberdade e direito nessa casa dependendo do executivo então a proposta inicial foi essa quando o senhor fala que o senhor foi colocado de lado não, como o senhor colocou? que não deu certo que a gente não te quis não foi assim porque quem ia encabeçar a chapa era o vereador Humberto e hoje aqui houve essa reviravolta e essa mudança antes do registro então o nosso compromisso seria com o senhor? seria sim mas se fosse uma chapa que tivesse liberdade de escolha de expressão de se posicionar de falar e ser escutada então eu voto na chapa A vereador Gustavo pastor Julimar Marques da Rocha eu vou dispensar as formalidades para fazer essa votação e primeiramente eu quero manifestar o respeito que eu tenho pela pessoa do senhor presidente atual doutor Geraldo Moreira mas nós estamos aqui num regime completamente democrático e eu vou ter que discordar do discurso feito pelo nosso presidente nessa casa falando sobre ética e usando palavras tão chulas como usou aqui nesse plenário agora é tão interessante que o nosso presidente atual falando de conversas em gabinetes sendo que ficou cinco anos dentro dos gabinetes também conversando e apoiando o prefeito eu não sei pode ser uma pretensão política para daqui dois anos agora já basta já está encerrando a mesa diretora agora é isso mesmo e o que nós podemos esperar essa é a política mas agora vir desmerecer vereadores com esse discurso barato demagogo e chulo que vossa excelência fez pelo amor de Deus senhor presidente vossa excelência é um presidente inteligente formado capacitado fez faculdade e vem com esse discurso barato chulo desse jeito se tem as suas insatisfações com o prefeito pegue no momento oportuno e fale na cara dele que vereador nenhum é obrigado a ouvir a sua choradeira e a sua manifestação tão chula dessa forma um presidente que eu respeito e um dos presidentes melhores que essa casa já teve doutor Geraldo Moreira o negócio é político não é pessoal mas eu não posso discordar de um discurso desmerecendo o nosso candidato falando que aqui vai ser um puxadinho da prefeitura desmerecendo desrespeitando ninguém aqui desmereceu o doutor Gustavo e nem vamos desmerecer que é um homem ético aí é ética vamos ver o que significa ética então ah eu tenho ética eu tenho moral eu não estou falando mal eu não estou entendendo nada que confusão é essa faz igual Luiz Paulo fala na cara fala o que tem para falar e fala aberto fala nomes aponta o dedo cita fica mais claro que dá um debate mais claro a gente vem vem se defender vamos montando aqui ficando inteligentes através do debate que debate é bom para ficar inteligente é bom para a gente pensar estudar mais mas agora vir falar de reunião no gabinete quando eu era oposição a vossa senhora estava nos gabinetes lá fazendo reuniões para a câmara para a mesa diretora apoiando fazendo artimanhas e agora vem falar esse discurso barato e mentiroso não tem nenhum povo aqui não gente todo mundo sabe da pretensão que tem pela frente aí diante de um discurso esse eu quase que eu bato palma na hora do discurso me controlei para não aplaudir de pé demagogia pretensões políticas agora tem que sair do barco mesmo agora vai pular fora porque a pretensão empurra-o a fazer de tal forma como fizeste aqui hoje agora eu gosto da postura do Luiz Paulo me perdoe usar o seu nome aqui porque pelo menos ele é independente tem coragem de falar agora se termina uma mesa diretora há pouco menos de 29 dias de 28 dias e agora é escolher lado mesmo se tem pretensões pela frente é isso mesmo agora o desrespeito nós não podemos aceitar não doutor Geraldo vai me perdoar desmerecer o nosso candidato falando que aqui vai ser o endereço da prefeitura e outra coisa ah e a forma eu anotei aqui a forma que ele falou o jeito que foi formada a chapa teve um monte de curriola aí gente parece que a gente é trouxa quantas pessoas procuraram candidatos nossos para tentar fazer chapa aí agora é só nós que somos culpados não podemos fazer isso é política a arte de diálogo democracia respeito pelo outro indiferente do que vão falar mal vão falar bem a gente tem que aprender a respeitar um ao outro agora se não gosta do prefeito é um problema pessoal e particular vai resolver seus problemas não coloque vereadores aqui no meio de briga pessoal sua para com o prefeito por causa das suas pretensões políticas vereador por favor foi encabrestado então cinco anos ah não vou ser encabrestado mas estava dentro dos gabinetes gente não dá para entender isso eu entendo só que é a política com todo respeito mas por que que veio falar jogando a bola para cima de nós por que que não resolveu o problema dele sozinho fui oposição sou situação hoje líder do prefeito tá e daí querem falar mal que falem agora demagogia já é demais por favor ou é ou não é é hora de pular fora do barco porque as pretensões estão chegando fala só isso seria um discurso muito mais ético aí é entrava a ética e a moral o encabrestado quis dizer que todos os vereadores que vão votar contra a chapa dele encabrestado então foi cinco anos segurado no cabreço agora eu vou pular fora porque agora aqui para mim não vai dar mesmo vai ficar mais fácil quero declarar meu voto a vossa excelência Rafael tínhamos pretensões sim de colocar outro candidato e a arte da política é essa e sempre foi assim o problema maior não é esse é o que está por trás da cortina de fundo que existe por trás assim como foi na outra candidatura da mesa de eleitora passada os movimentos por trás de tudo o que algumas pessoas sabem e outras não manifesto aqui com prazer tive a oportunidade de votar no vereador Reinaldo como presidente dessa casa que foi a primeira vez que eu votei votei e não me arrependi disso nem me arrependo tive a oportunidade de votar no vereador Duarte e compor a mesa com ele palavra dada e palavra cumprida e votei no doutor Geraldo com muito prazer e não me arrependo por causa da sua postura a melhor câmara que eu vi até hoje por causa dos projetos colocados a questão aqui é política e por causa do desabafo que ele fez a boca fala que o coração está cheio então está cheio de emoções aí que foram afloradas e foram jogadas para fora e eu entendo isso mas não posso concordar com o que foi falado deixo claro meu voto declarado a chapa B compromisso e transparência presidente José Rafael Costa vice-presidente Laudimir Rodrigues da Silva secretário Edmilson Dutra da Silva boa noite Reinaldo Xavier Guimarães senhor presidente senhores vereadores caríssimos cidadãos e hoje a casa está cheia que maravilha porque é que não está assim toda segunda-feira primeiramente cumprimentar cada um dos senhores vereadores que no exercício da democracia mostra que hoje o quanto a democracia é cara e valiosa quando bem exercida ouvir os discursos de variadas colocações motivações e repito aqui uma frase que foi dita aqui caminho de cada um é traçado de acordo com a sua consciência a pura verdade quero neste momento cumprimentar as duas chapas bem compostas vou me permitir falar um pouco mais que todos os ilustres os colegas de acordo com a vontade e a necessidade de expressar de cada um o fizeram e o fizeram de maneira democrática entendo que de maneira respeitosa porque caso haja havido algum excesso no escorrego das palavras foi feito pelo momento pela emoção e pelo direito sagrado do representante do povo desabafar de maneira emocionada também não só movido pela razão mas também pelo coração e pela paixão pelo próprio momento político respeito o posicionamento de todos os colegas vereadores em intensidade e grau permitindo-me discordar daqui e ali daquilo que não faz parte das minhas colocações cumprimentar primeiro cumprimentando as chapas compostas a chapa A composta da seguinte maneira três jovens vereadores de primeiro mandato que mostra coragem postura independência em se apresentarem assim tem que ser a conduta de quem quer caminhar para frente composta como um presidente o doutor Gustavo Nascimento do PP o vice-presidente o não tão mais jovem não desculpa o secretário não tão mais jovem Luiz Paulo Glória Guimarães neto de São Luiz Glória as margens do Rio da Velha direita enquanto nossa família na margem esquerda amigo particular de Antônio de Basílio um dos maiores nomes que eu respeito sagrado pela humanidade dignidade sempre conduziu suas vidas e leal e solidário àqueles que passavam por qualquer vexame principalmente na desprovimento financeiro e nós essa família foi uma delas por isso tanta admiração e respeito a memória do senhor Luiz Paulo Glória hoje respeito estendido a seu neto portanto quantas concessões quantos recuo tive que fazer não por falta do respeito a vossa excelência recuando temendo coisas que não ia de encontro ao carinho e o amor que eu tinha pelo seu avô hoje vossa excelência realmente conquista a admiração de todos proferida que na palavra do nosso grande profeta e pastor Julimar homem de Deus nessa casa continue eu admiro as pessoas que falam de frente e batem de frente depois vê quem amassou mais hospital está aí para os carros as oficinas precisam de serviço composta de uma vice-presidente Carla jornalista Leide Araújo do PV e interessante Luiz Paulo do Democratas feito a leitura das atas da mesa da chapa A vamos a chapa B o Gustavo é da chapa PP do partido PP já o presidente da chapa B esse já experiente renomado vereador José Rafael Costa homem da fé religiosa homem de família homem de posições poderadas sempre agindo com estrito respeito as orientações da palavra de Deus homem de família equilibrado tranquilo do PSDB PSDB o outro presidente do PP agora vem as composição o vice-presidente Laldirme Rodrigues da Silva sempre uma pessoa equilibrada demonstrando controle em todas as funções que exerceu nesta casa mantendo sempre a união dos vereadores e o equilíbrio da casa de maneira respeitosa enquanto fui presidente por diversas vezes solitei que me representasse em diversos eventos pela sua finura sua fidalguia o seu respeito pessoa qualificada pessoa que merece e tem nosso respeito e por diversas vezes me deixou severas críticas no plenário desta casa e eu tive que me curvar de maneira democrática e aceitar suas críticas e ainda estender minha mão a palmatória dada a sabedoria de suas palavras e o respeito que eles as pronunciam do PV mesmo partido da Carla que é a vice-presidente da outra chapa então o PV contribui para o vice-presidente de uma chapa e o vice-presidente da outra entendem meus caríssimos conterrâneos e luzes que nos visitam nesta honraria como que a democracia está mesclada nessa casa o exercício da democracia está bem atitude que maravilha passou por lá será terá sido sua intercessão a Deus para que abençoasse essa casa ainda mais para que os homens aqui que compõem tivessem o discernimento da paz da alegria da harmonia entre os homens e mulheres e a de mil estuda da Silva que compõem pessoa por quem temos pesadas divergências mas não podemos de maneira alguma manifestar o nosso ilibado respeito pela sua conduta e pela sua postura nessa casa porque se a atitude é dele ele deve as fazê-la como ele as quer fazer e não como que os outros ou que eu queira eu sou Reinaldo ele é de mil por coincidência nasceu em 27 de março não em 59 eu também em 27 de março Ariano pessoas que tem o hábito de postular uma conduta pautada na verdade portanto pessoa merecedora de todo o nosso respeito pesadas divergências e de não concordância de minha parte com alguma de suas posições mais do que democrático nada mais explica mas ele também é do Democratas o Democratas do prefeito está alimentando duas chapas aí meus caríssimos eu pergunto qual chapa é de oposição ou qual chapa é de situação porque a competência da formação das duas chapas é respeitosa tanto o vereador José Rafael Costa da chapa B que lidera a chapa B como o vereador Gustavo merece e tem o nosso respeito seja qual fosse os posicionamentos fato que nós vimos nesta casa não acontecer em relação a este vereador do PHS Partido Humanista da Solidariedade viram a complexidade da vida gente por isso aquela frase que o presidente disse no início da sua durante a sua fala não no início durante a sua fala que caminho de cada um traçado de acordo com sua consciência e a nossa consciência meus caríssimos irmãos e irmãs presentes a esta assembleia com aterrâneos ilustres a nossa consciência é feita e forjada nas ações do nosso dia a dia na nossa vivência do dia a dia nos nossos tropeções nos nossos atropelos nos nossos atropelamentos nas nossas quedas e quebras de nariz que nós só passamos a ter medo de cair quando rebentamos o nariz e ele demora a sarai a dor insuportável aí nós fazemos de tudo para não cair mesmo que para isso tenhamos que recorrer a um ombro amigo que está do nosso lado que naquele momento nos sustenta ou nos estende a mão chamado ombro de Deus ou mão de Deus por isso Deus está presente em todos os momentos em todos os lugares meus caríssimos seria muito diferente a minha posição se prevalecesse as propostas iniciais das composições de chapa porque de um lado compunha um grupo que entre eles pessoas que me fizeram passar as piores humilhações num legado de 34 anos de vida pública eletiva e sete exercitos como vereador e um que perdi com a minha maior votação da história porque acompanhava como pau mandado de um prefeito e não quero culpá-lo que a culpa foi minha que naquele momento manifestando minha fraqueza não tive a personalidade suficiente para dizer não vou compor as minhas coligações e me eleger quando fiz na última eleição simples simples assim dois mais dois é quatro é uma matemática perfeita a política é um jogo pesado nunca na história da humilidade foi diferente e não será hoje diferente portanto meu pastor Julimar portanto o presidente Geraldo Moreira da Costa Fila nenhum dos discursos feitos me causou nenhuma surpresa os entendi com uma atitude normal do resultado do acúmulo acúmulo de consequências exercida ao longo de uma jornada que acaba fazendo isso mesmo sua expressão não foi chula não me perdoe pastor Julimar mas estou opondo a vossa excelência a sua palavra que é homem de Deus de respeito como cidadão vereador e ainda como homem de Deus dois respeitos mas infelizmente tem hora que o saco enche mesmo e sabe o que isso é só encher um e ver ele explode mas infelizmente meu caríssimo admirado Luiz Glória Luiz Paulo Guimarães Paulo Guimarães Glória tenho orgulho e honra em pronunciar seu nome respeito porque você é grande descende de pessoas grande na dignidade que me refiro vossa excelência quando quer falar fala e fala de frente essa é postura essa é ética não podemos fazer ninguém esconder debaixo da cama mas também não podemos por um simples bater de pé mais forte e pararmos no fundo debaixo de uma cama às vezes o senhor está até precisando de uma ajuda para tomar um bicho de pé lá e justamente deu com a minha faca e lá e tira ele para ele hoje ouvi as colocações dos meus colegas e vou me prender a uma explicação rápida agora primeiro agradecer esse jovem vereador que pesadas diferenças comigo nessa casa mas que eu respeito porque na democracia a hora que o respeito acaba a guerra começa a guerra é coisa do capeta é coisa insana é para quem não sabe pensar quem gosta disso é o W. Bush é o Bush que agora faleceu há poucos dias mas o Gustavo é uma pessoa que tem competência jovem e citou muito bem um dos grandes incentivador a tudo foi meu filho Danilo Guimarães que eu tenho orgulho sou pai de três filhos tenho orgulho de meus filhos e ele tem orgulho do pai que tem a vantagem é essa nós somos uma família uma família constituída por mim minha esposa a quem devoto todo o meu carinho e meu amor que realmente soube educar com maestria e dignidade enquanto eu buscava os recursos financeiros para cuidar da família e chegava na ausência e eu ia falar tem que dar um corretinho desse menino porque ele estava fazendo malinesa no respeito e tal dia aí eles me perguntam eu falei eu lamento mas eu fiquei tanto dia fora de casa trabalhando que agora não tem recursos não posso não acho um lugar nesses meninos que pode dar um tapinha para o menor que seja e esse cavalo me fazia de um cavalo os três montavam em cima e o próprio cavalo acabava morrendo num canto e eu não sabia nem como é que eu passava e foi assim que meus filhos foram criados com amor e carinho mas mostrando a eles o limite e o que é verdade e o que não é e eles têm o direito sagrado de impor ao pai também os meus limites e eu os respeito por isso somos uma família que respeitamos eu quero uma coisa junto a cinco reúno já não é aquilo mais então é o poder da democracia a juventude nos dá uma esperança muito grande e a sabedoria nos dá a garantia de que haverá dias melhores e esses jovens se porventura hoje não alçarem aquilo que objetivaram constando essa chapa podem nos seus erros ter a lição e trajarem e trajarem os seus destinos para amanhã para dias sólidos e confiantes que não irão errar aquilo que erraram até hoje primeiro quando não aceitaram o grupo de quatro vereadores já citado aqui pela vereadora Dorileia não fazer parte da chapa ora a política é um jogo pesado e é feito de entendimento e o entendimento é feito entre um lado e outro e às vezes é a arte de engolir sapo é a arte também de asa e boi mas é a arte de ceder o espaço para continuar ganhando infelizmente vocês não souberam fazer isso meu voto seria bem diferente se a composição prevalecesse antiga mas não engano a vossas excelências que fui procurado por muita gente um dos maiores entusiastas para a chapa de vocês era Danilo Guimarães que acabou em dados momentos me aborrecendo para que as coisas fossem mas eu não entendo que composição política tem que ser feita só com um lado e o outro preferido e a minha decisão veio nisso e mais ainda irado fiquei quando vi nesta casa uma interferência das mais maléficas e maledizentes que já pode ter existido em reunião de câmara em eleição de câmara quando o senhor Viriato Mascarenha Gonzaga interferiu procurando Dário e outras pessoas e ofertando valores e recompensa financeira não sei qual autoridade fez isso também advogados de Belo Horizonte o Enzo Baioneta então quando não aconteceu excelência então eu peço você desculpa porque me falaram que aconteceu eu te agradeço muito a interferência é não eu te respeito demais da conta mas foi vossa excelência que falou pois é eu sei mas foi vossa excelência mesmo que falou que procurou excelência não então eu retiro essa parte que vossa excelência falou e está voltando atrás então vou tirar não vou não vou não depois nós podemos ver isso agora vossa excelência eu vou falar vossa excelência eu peço a sua desculpa eu peço sua desculpa o senhor desculpa mas o senhor falou viu pois é eu respeito sempre isso faz parte da minha vida respeitar as pessoas mas infelizmente teve isso então eu retiro que ela ofereceu recurso financeiro para ele mas que procurou procurou eu vou tirar a parte financeira mas esse moço toda a sua participação em qualquer espaço é nefasta esse senhor viriado mascarenha em Gonzaga aí eu procurei sim começamos a teclar o vereador Rafael como é que está a situação da formação da CHAPA você é o nosso presidente porque há dois anos atrás no dia que fomos eleitos foi eleita a CHAPA do vereador Geraldo Rafael me procurou e postulou a presidência e eu assumi um compromisso com ele falei se você for o presidente do grupo você pode ser o presidente inclusive vereador me representando me representa e eu disse a mim não falei nenhum dos outros colegas vereador os outros você procura e faz o que você quiser mas você sendo o presidente o meu voto é seu depois houve a mudança que o próprio vereador Luiz Paulo relatou muito bem aqui que houve essa mudança e nós então entendemos com o vereador José Rafael Costa e disse a ele Rafael continuo votando em vossa excelência ele me relatou me relatou com as suas palavras que ele havia sido preterido como presidente do nosso lado eu disse brincadeira fui então peraí vamos então aí sim vem a articulação política sim sim você vai esperar o jogo acontecer porque eu voto em vossa excelência porque eu tenho um compromisso com o voto você é meu amigo de velhas jornadas quando chegou nessa casa montei um projeto quando o vossa excelência foi humilhado pelo vereador Edson Eugênio e eu simplesmente o chamei e disse você não precisa ser humilhado desse jeito você é um homem digno honesto e religioso montei os projetos para ele e transferi os meus projetos que eram oito para ele e ele foi pegar os recursos financeiros na ordem de 62 mil na época passamos e viramos madrugada na minha casa montando os projetos somos amigos particular somos irmão em Cristo tenho honra de frequentar a sua casa minha esposa tem uma grande devoção com sua esposa sua esposa comigo e nós temos esse respeito entre nós portanto se vossa excelência não fosse o candidato a presidente evidentemente que o meu voto seria do vereador Gustavo mas vossa excelência candidatou-se e com essas interferências nefastas lideradas pelo senhor viriatinho em repúdio a esse tipo de comportamento meu voto vai para um homem experiente de família religioso cristão temeroso a Deus e tem o hábito de praticar a palavra de Deus ele reza e exercita com suas mãos ele é um homem de oração ele ora e age em homem de oração ter orgulho de ser seu amigo voto no melhor candidato nesse momento pela sua experiência de dezenas de anos no exercício da função de vereador portanto tenho mais confiança como vossa excelência meu voto é independente independente meu voto é independente porque não tem nenhum relacionamento político com o senhor prefeito municipal como disse aqui Luiz Paulo continuarei atuando como sempre atuei e hoje dei graças a Deus porque eu vi os ares e os ventos nessa casa mudarem e serem soprados do sul para o norte com mais velocidade quero acreditar com isso que o nordeste será beneficiado ou seja traduzindo em nenhum de minhas palavras o povo de Covellano será o único ganhador porque infelizmente como realidade cruel hoje a nossa câmara já é um puxadinho da prefeitura já age como puxadinho da prefeitura por mais que eu respeite e considere o presidente Geraldo mas infelizmente isso e perseguição vereador Geraldo ninguém as conhece mais do que eu dentro e fora dessa casa pelo executivo por esta casa infelizmente por muita gente até do próprio quadro da câmara sofri na pele em dar o momento com muitos vereadores eu já me desabafei pessoas contratadas para perseguir e malfazer vereadores nessa casa pessoas que infelizmente ao invés de exercer as funções com imparcialidade exercem com total parcialidade portanto vereador José Valcoz confiando na sua mesa um vereador Lundimir experiência gigantesca de um homem viajado por esse mundo apanhado caído que aprendeu a levantar com as próximas pernas vereador Edmil com a sua grandeza por mais que me atinjam por mais que me agritam eu ainda tenho que respeitar respeitando o vereador Gustavo pedindo a Deus que ele continue e se eleja por mais vezes porque a minha jornada está encerrando por aqui e tenha a sua oportunidade também de ser presidente confie na sua dignidade na sua grandeza como homem como vereador no vereador Luiz não dispensa o comentário que eu já fiz a vereadora Carla minha admiração a sua grandeza mas confesso também que como jornalista pessoa eu esperava mais da atuação de vossa excelência espero que nesses dois anos que nos restam ainda possa realmente mostrar essa grande atuação para que essa casa de fato fique independente vereador José Rafael em tudo que couber sou seu amigo e aliado político e voto em vossa excelência com muito prazer senhor presidente rogo-lhe que me desculpe mas vossa excelência também excedeu no seu discurso e eu respeitei muito e faço minha as palavras do pastor Júlio Limar manifestando aquela sua tradicional respeito as colocações dos colegas vereadores para não fazer o discurso mas a chapa B liderada pelo vereador José Rafael Costa Laudimir Rodrigues e Edmilson é que tem meu voto para presidente nos próximos dois anos até 31 de dezembro e que Deus o ilumine e guie para que não perca nessa caminhada geralmente espinhosa e torturosa que a maioria dos homens se perdem não perca excelência se guie bem você tem duas balizas Laudimir e Edmilson muito obrigado informo terminada a votação informo aos senhores vereadores que a chapa renovação obteve sete votos a chapa B compromisso e transparência obteve oito votos declaro vencedora a chapa B renovação e transparência sendo presidente José Rafael Costa vice-presidente Laudimir Rodrigues da Silva e secretário Edmilson Dutta da Silva para conduzir a casa no bienio 2019 e 2020 solicito aqui o vereador José Rafael Costa verificar com máxima urgência horário para a posse da nova mesa diretora no dia 1º de janeiro de 2019 para que os convites possam ser expedidos com a devida antecedência desejo de todo o coração sucesso aos novos membros da mesa diretora do Legislativo Vellano para o bienio de 2019 e 2020 com certeza a partir de agora de 2019 vocês são a nossa mesa diretora com a palavra seus líderes que desejam fazer uso desse expediente pelo prazo de até 10 minutos com a palavra o vereador Gustavo Nascimento quero dispensar as formalidades quero parabenizar a chapa B pela vitória espero que a chapa B possa conduzir os trabalhos nessa casa da melhor forma possível de forma transparente honesta como foi colocado pelo vereador Rafael parabenizo a todos agradeço a todos pelo voto em nossa chapa e agradeço a presença de todos aqui muito obrigado com a palavra seus líderes com a palavra seus vereadores para o expediente de explicação pessoal para o padre cedo eu tenho reunião do parlamento jovem a reunião começou hoje infelizmente infelizmente não infelizmente a gente teve a votação aqui hoje que eu não pude estar presente amanhã de manhã começa às 7 horas da manhã meu carro já está aqui com minha mala e daqui eu vou partir então agradeço aqui a compreensão de todos obrigado com a palavra com a palavra o vereador José Rafael Costa pois bem gente falei com vocês anteriormente 47 anos de Basílica São Geraldo 21 anos de Matriz Sagrada Família Sociedade de São Vicente de Paulo para que isso? para buscar ser irmão ninguém é melhor do que o outro dia 9 de julho de 2018 no gabinete o seu prefeito lá se apresentou três vereadores da base a candidata a presidente da câmara Rafael Humberto e Gustavo o prefeito disse vocês reúne e decide quem é o candidato ele foi inteligente ele não interviu agora eu fui articular meu voto eu fui articular meu voto como eu fiz essa coisa toda agora um homem cristão um homem de 62 anos eu jamais vou faltar o respeito vou ter uma perseguição de dizer eu quero matar o homem Maurílio o homem que é o representante da cidade Curvelo de 80 mil habitantes meu pai do céu pôr palavras na boca dos outros é crime gente quem me conhece na jornada na jornada do meus tempos trabalhei 36 anos numa loja hoje os imóveis da minha ex-patroa eu que coordeno né a loja se fechou e eu continuo a mesma coisa pela minha dignidade minha seriedade aqui então fico muito triste porque não é desejo meu de matar ninguém jamais eu iria fazer isso com o ser humano você entendeu e o Maurílio se entendeu e disse vocês do grupo se entendem então eu quero dizer pra vocês quero nesse momento tecer meus agradecimentos ao meu querido Deus em primeiro lugar e em segundo eu quero agradecer o vereador Antônio o vereador Edmilcio o vereador Edivaldo o vereador Humberto o vereador Laudimir e o vereador pastor pastor Júlio Limar e o vereador Reinaldo por essa oportunidade que vocês me deram de ser o presidente da Câmara Municipal de Covelo para o bien de 2019 e 2020 que Deus lhe pague a vocês reconheço a votação a votação do vereador Dário do Duarte do doutor Geraldo doutor Gustavo da Carla do Luiz Paulo e do Dorileia reconheço e vamos estar junto o presidente da Câmara eu vou estar solidário com os 14 vereadores comigo 15 pode estar tranquilo a casa é de vocês também e não vejo motivo nenhum de discriminar vocês pode estar bem que nós iremos trabalhar junto os vereadores em prol de Covelo pode estar tranquilo mas o meu agradecimento especial a esses vereadores que me deram essa oportunidade e vocês estão apertados comigo de não me ajudar a errar não de me ajudar a errar eu diz por exemplo eu fiquei seis meses com sete votos trabalhando no oitavo voto quando a Dorileia me perguntou a questão da mesa que ela tinha interesse Dorileia eu estou trabalhando para nós formar o grupo a hora que nós tivermos o grupo formado com os oito votos nós iremos sentar e definir a mesa o presidente sou eu vou definir quem é o secretário jamais eu falei com ela que ela não tinha vaga na mesa diretora jamais eu não falei com ela eu como homem sério eu vou prometer para ela se eu não tenho ainda se eu não tenho a composição dos oito então eu estava aguardando eu ter os oito e sim nós íamos sentar os oito é o que diz antes e nós escolher mas que Deus me abençoe abençoe a todas as pessoas meus amigos meu familiar meu sobrinho Lucas que está aqui presente prestigiando que Deus abençoe a todas essas pessoas de fé como foi colocado pelo vereador Reinaldo homem que construiu esse teto que se conduziu da melhor maneira possível para que nós hoje estamos aqui como eu falei de vários presidentes que sei que eu acompanhei nove presidentes na minha vida pública até o presente momento mas que Deus me pague de coração de carinho que nosso querido Deus possa proteger a todo o nosso povo covelando a toda a nossa câmara a todos os nossos funcionários que vamos estar lidando junto que os funcionários para o funcionamento da mesa diretora isso é muito importante e necessário muito obrigado senhor presidente com a palavra o vereador Humberto boa noite novamente vou dispensar as demais formalidades hoje é um dia histórico para a nossa casa legislativa é um dia que teve uma eleição super disputada onde sagrou o presidente a chapa beiro Rafael Laudimir e o Peixinho eu fui citado várias vezes aqui durante os discursos as falas prestei muita atenção e a democracia é a maneira da gente conversar da gente relacionar da gente escutar eu tive candidato durante um determinado tempo nós somos uma base de apoio e nós temos um grupo que onde era composto por dez vereadores e na reunião do nosso grupo ficou definido que a mesa diretora sairia do nosso grupo então nós trabalhamos e eu consegui eu consegui o apoio de oito vereadores e nesse momento eu comecei a trabalhar para ver se conseguiria os outros e muito me admira quando pessoas que der a palavra que faz o compromisso e que foi falada que estava correndo uma lista correndo uma lista não foi um documento assinado por pessoas que me dedicou o apoio deu a palavra e dedicou o apoio e que teve vereador que falou que palavra não vale nada que documento assinado não vale nada e conseguiu realmente provar que para certas pessoas esses documentos essa palavra não tem fundamento não tem validade aí eu pergunto como é que nós vamos ficar perante aos eleitores perante aos eleitores que nos concedeu que nos depositou uma confiança no seu voto se nós não podemos cumprir teu compromisso e a responsabilidade de ter digno daquele voto que o eleitor nos deu se dentro dessa casa uma fala não vale um compromisso não vale um documento assinado não tem validade como que o eleitor vai ficar perante esse vereador eu fico triste porque eu não fico em cima de muro eu tenho lado não fico desenvolvo meu trabalho dentro das minhas condições procuro fazer o máximo procuro resolver da melhor maneira retribuir aquilo que a gente teve do eleitor que é o voto que é o mínimo que nós temos de fazer para representá-lo aqui nessa casa a gente tinha uma chapa montada sim mas infelizmente a palavra os compromissos não tem fundamento não tem validade alguns acharam melhor é democracia é justo eu até entendo mas se não quisesse não falassem dessa palavra e não assinassem um documento mas eu entendo e respeito a posição de cada um e a gente começou a trabalhar em um outro em outro plano para que nós não a gente não perdesse a eleição a eleição é disputada um tem que ganhar o outro tem que perder passou a eleição acabou nós temos que pensar no curvelo amanhã no que for melhor para a nossa cidade no que for melhor para o nosso município no que for melhor para as pessoas que nos depositaram a confiança no voto então fico muito satisfeito fico totalmente grato aqui aos vereadores Edivaldo Edmilson Peixinho Pastor Julimar Laudimir Rodrigues e o Toninho por ter mantido a sua postura de ter feito o compromisso e submetido a pressão das mais baixos níveis para mudar de lado para mudar de posição vocês vocês não imaginam a pressão e vocês não imaginam as ofertas que foram feitas que eu tenho vergonha de falar isso é uma imundice que existe e nós temos que ter dignidade nós temos que fazer em cima da palavra em cima do compromisso que nós temos não estou não é desabafar não estou falando é a verdade é o que eu presenciei é o que aconteci e na política a gente tem que ter o dom de conversar o dom de a hora de avançar e na hora de parar e na hora de recolher eu era o candidato eu tinha oito votos garantidos eu tinha uma mesa diretora garantida mas no momento que eu fui entre aspas não vou falar que é traição porque cada um tem o direito de votar de optar pelo seu rumo certo mas o compromisso que teria feito eu acho que não teria ter feito então teria falado não vou fazer e eu quero agradecer a esse grupo que permaneceu unidos perdendo ou ganhando a gente estaria unidos e nós fomos conversar e pegamos o Rafael que era do nosso grupo que tinha a intenção de ser presidente e que foi procurar um apoio lá e prometer o apoio e também fizeram a mesma coisa que fizeram comigo prometeram usaram até tentar fazer depois montaram umas chapas uma chapa e foi e aí vem pra cá criticar falar da chapa que nós fizemos no respeito a chapa todas as duas chapas foram compostas pessoas super competentes mas na política a gente tem que conversar a gente tem que discutir a gente tem que articular do nosso grupo não teve oferta escandalosa para ninguém que fala aqui se houve alguma coisa nós trabalhamos com dignidade com gratidão com respeito a todos gente sendo fazendo ofertas melaborescas para poder para o candidato mudar de lado tentando comprar candidato comprar vereador eu não posso admitir isso não é meu efeutio eu não faço isso e quero deixar aqui vereador Reinaldo nós temos as nossas desvazenças políticas sim e já pegamos aqui muitas vezes muitas vezes vai sim continuar com certeza tem que continuar quero pelo apoio que você deu ao vereador Rafael que foi ele você foi o voto decisivo é da sua gratidão nós temos as nossas desvazenças políticas sim e vamos continuar tendo pode ser com certeza mas eu quero reconhecer a gratidão que você tem de anos atrás com o vereador Rafael e nesses momentos a gente tem que ceder e reconhecer o que o compromisso que a gente faz a gente tem que cumprir você cumpriu o compromisso que você fez com Rafael eu te parabenizo por isso e fica a minha mágoa de ter dentre das pessoas do nosso grupo que teve a hombridade de simplesmente nem comunicar ao grupo que estaria saindo e simplesmente montar uma chapa e concorrer com o próprio grupo sendo que foi discutido entre o grupo porque a chapa sairia dentro do nosso grupo que era um grupo só e ainda tentou levar outras pessoas para de bandar para acabar com o nosso grupo mais uma vez eu quero agradecer do fundo do coração aquelas pessoas esse grupo nosso desses vereadores que eu citei o nome aqui que continuemos unidos que unidos que nós vamos fazer o melhor para a Curveira o melhor para essa casa legislativa e falar que isso aqui é puxada de prefeitura é puxada de isso não é verdade a casa tem que viver em harmonia nós temos que ter harmonia sim não existe um contra o outro não existe nós temos que ter harmonia tem que ser discutido tem que ser conversado porque nós estamos aqui representando quase 80 mil habitantes que nos depositaram o voto e que nós somos responsáveis para fazer a vida dessas pessoas melhorarem principalmente daqueles que mais necessitam eu quero continuar o meu trabalho voltado para isso eu retribuir para a Curveira tudo o que a Curveira fez para mim e não tem nada melhor do que dentro da política para a gente poder fazer algo com a cidade que te acolheu que até hoje eu tenho 30 anos que eu moro em Curveira e até hoje eles me chamam de forasteiro gero emprego trabalho aqui gasto aí investi minhas economias tudo aqui mais um minuto obrigado presidente então é só para deixar bem claro vou trabalhar continuar trabalhando dar melhor com muita afim com muita dedicação para fazer o melhor para aqueles que depositaram a nossa confiança e mais uma vez o nosso grupo que é o Democracia e Transparência que continuemos unidos que unidos despertaremos muito mais fortes obrigado com a palavra Gustavo pediu primeiro depois você eu quero dispensar as formalidades porque eu acho muito interessante Humberto eu te respeito para caramba você falou muita coisa que pode que gerou muita controvérsia na sua fala você dizer que nós assinamos uma lista seis meses antes de uma votação isso é um ato moral você não vem falar de moralidade nessa casa com isso não eu e Carla sempre fomos vereadores da base e não tivemos sequer uma reunião para definir quem era realmente o candidato você vem falar isso agora expor eu e Carla dessa forma isso é um absurdo isso é um absurdo gigantesco Carla eu sinto muito por nós dois sermos tratados de tal forma Rafael falou isso aqui foi seis meses atrás a reunião agora só o senhor que tem o direito de ser candidato a presidente é só o senhor que tem porque você é amigo do prefeito deve ser essa casa deve ser sua deve ser sua o direito de exercer os papéis aqui na casa deve ser só seus Carla nós fomos aqui pelas palavras do Humberto totalmente expostos como imorais como que nós iríamos votar no Humberto se nós somos candidatos eu fui procurado na terça-feira pelo Cláudio Dornas e falei a seguinte frase para ele Cláudio eu se não for candidato eu tenho compromisso com Humberto ele é prova e não vai desmentir isso o senhor deve se inteirar mais nas conversas Humberto ao invés de você subir nessa tribuna para falar besteira e falar o que a gente não falou entendeu porque aqui ninguém é palhaço vereador controla suas falas ninguém é palhaço controle suas emoções jogar eu e Carla eu te delegri mais sua nenhuma eu falei o que realmente aconteceu eu e Carla como traidores isso é uma injustiça das grandes sua porque eu não considero nem o Reinaldo um traidor porque Danilo articulou é pai dele mas ele vota em quem ele bem entender infelizmente ele escolheu o grupo da base para votar infelizmente mesmo porque eu acho que ele não vai ter o respeito que ele ia ter na nossa mesa de direção diretora eu acho isso um ato falho da parte dele mas eu respeito a posição dele quanto a isso mas você subir na tribuna e falar umas inverdades dessa indiretamente a minha pessoa e a pessoa da Carla em momento nenhum houve reunião da base e no último minuto o senhor me ligou oferecendo cargo na sua chapa como vice-presidente e me falou que Carla era candidata a secretária da sua chapa isso tudo na ganância de ser presidente da câmara eu respeito o senhor Rafael vou continuar respeitando pela posição pelo voto foi ganho democraticamente agora fazer isso comigo e com você Carla nós não temos o direito de aceitar calados isso não tenho nada contra o Dupin muito menos contra o prefeito Maurílio em momento nenhum eles interferiram na nossa mesa não ligou para mim nenhum dos dois acredito que não ligou para a Carla muito menos para o senhor Luiz Paulo eu tenho certeza absoluta que na nossa chapa não teve interferência do executivo na nossa eu tenho certeza e falar que foi tentado comprar votos não partiu de mim não partiu de Carla e não partiu de Luiz Paulo por diversas vezes eu tentei falar com o senhor Reinaldo para pedi-lo o voto infelizmente eu não consegui Reinaldo tem todo o direito de receber quem ele quiser então gente eu não pude pedir o voto de quem foi decisivo essa é a verdade mas não porque eu não quis pedi-lo o voto porque eu não fui recebido Dorileia você é prova disso Carla é prova disso Duartinho é prova disso Reinaldo o Dário é prova disso Geraldo é prova disso e o próprio filho dele é prova disso Danilo Guimarães ele é prova disso se somos democráticos deveria ter me recebido se exerce o papel da democracia na íntegra deveria ter escutado o vereador candidato a presidente de uma chapa ser votada nessa casa subir aqui e fazer discurso para a plateia é muito fácil não tem quase ninguém aqui e é o discurso para todos vocês e principalmente para o senhor eu acho que nossos embates aqui o senhor saiu muito ferido eu acho que feriu muito o senhor para o senhor não votar na nossa mesa mas eu acho que o mais prejudicado disso é o próprio Danilo o mau articulador não conseguir o próprio voto do pai é uma derrota a maior da vida dele isso é um trunfo para nós porque eu nunca declarei vota Danilo nunca declarei vota Geraldo não sei se ele é candidato a prefeito ou não até então na base nós tínhamos uma composição natural de Dupin ser o candidato na base hoje eu não sei como está Carla porque nós não fomos ouvidos não fomos sequer questionados pelo executivo respeito totalmente todos os dois é um grande prefeito um grande vice-prefeito faz um excelente trabalho mesmo não falo nunca falei mal dele aqui sempre questionei as coisas do meu distrito e que são justas e torço Rafael para que você Peixim e Laudimir exerçam um excelente trabalho independente da posição que iremos tomar daqui para frente Carla espero que haja mais diálogo espero que essa base seja fortalecida e que eu me sinto de cabeça estou de cabeça erguida e me sinto muito tranquilo da nossa derrota de hoje foi uma experiência inestimável uma experiência muito boa em que nós ficamos por dentro das articulações políticas e dos anseios de cada lado e eu fiquei super feliz de ver o Reinaldo votando na chapa de Maurílio porque sempre foi um opositor de Maurílio e hoje voltou e votou na chapa de Maurílio isso o que eu vi hoje foi um negócio muito bacana eu acho que Dorileia Duartinho e Dário estão muito tristes muito muito mas não fica triste não Dorileia na política tem sempre isso mesmo eu agradeço a todos e uma boa noite com a palavra o vereador Edmilson Duta da Silva Boa noite a todos quero aqui parabenizar nosso futuro presidente da Câmara Municipal de Covelo José Rafael Costa José Rafael eu com muita alegria tá que eu faço parte com você dessa mesa juntamente com o Laudimir da minha parte você pode contar com muito trabalho com muita dedicação muito apoio e muito diálogo nós temos que conversar nós temos que sempre nos integrarmos e tenho certeza que daremos continuidade ao trabalho à Câmara Municipal de Covelo quero aqui também agradecer ao vereador Reinaldo é uma pessoa que a gente sempre aprende muito ouvindo o seu posicionamento tenho certeza que ele não tem nada pessoal contra mim eu muito menos contra ele temos posicionamento lado mas tenho certeza que como existe uma convivência ela será mais harmoniosa cada vez mais tá Reinaldo eu penso muito nisso acho que a gente tem que ser isso e agora eu vou falar aqui para os dois estemperados da noite o presidente Geraldo e o vereador Gustavo o vereador Gustavo infelizmente eu tive a oportunidade de ser liderado por ele mas infelizmente ele não conseguiu ser líder de um grupo se ele fosse líder de um grupo como foi o Laldimir outroras nós teríamos certeza que seria conduzido de uma forma diferente apesar que acho que foi muito bacana democracia é isso e você presidente você perdeu a oportunidade de encerrar o seu mandato de uma forma tranquila nada pessoal nunca vi tanto destempero numa fala como na noite de hoje fico muito triste por isso mas da mesma forma que você colocou eu estou colocando aqui admiração e o respeito que eu tenho por você eu te considero um amigo independente do seu posicionamento do meu quero continuar essa amizade que é bacana que é legal mas hoje você passou um pouco do ponto entendo o seu posicionamento mas eu acho que nós temos aí uma caminhada longa pela frente daqui dois anos teremos aí umas eleições que cada um vai seguir seu caminho se vai ser candidato ou não a que que vai ser nós respeitamos mas uma coisa nós temos que entender existe os posicionamentos da oposição que é a democracia ela é tratada de uma forma da seguinte forma que eu vou colocar aqui a oposição ela não tem o gabinete do prefeito aberto a todo momento nós da situação o temos então Gustavo quando ficar chorando que não é que não é atendido pelo prefeito insista persista não desista você é uma pessoa capacitada mas você tem que parar de se diminuir você tem que se aumentar não busque caminhos que te diminua você é um profissional uma pessoa inteligente e você presidente espero muito que nesse final do seu mandato você tenha a oportunidade de mostrar o que você fez que possa apagar essa imagem que você deixou aqui hoje que nos entretrece muito que esse não é o seu comportamento nosso dia a dia que você vai ser daí pra frente a gente respeita e eu quero continuar muito com essa sua amizade você é um cara muito bacana agradeço a oportunidade e peço licença que eu já cumpri meu regimento muito obrigado com a palavra dos vereadores a palavra vereadora só um minutinho cadê o Gustavo o Gustavo está no banho deu o que? um, dois, três infelizmente nós vamos ter que encerrar a reunião por falta de coro as pessoas falam o que querem mas depois não querem ouvir o que tem que ouvir né então isso é sinal de que? de medrosos medrosos que falam de puxaquismo que fala que não pode nem falar um pouquinho do executivo que arrepiam todos né igual o pastor o pastor de limar arrepiou todinho isso é porque tem pessoas empregadas na prefeitura tem que defender a prefeitura mesmo tem que defender o prefeito mesmo que tem pessoas alocadas lá dentro entendeu? o vereador Edmilson fala mal dos vereadores vai embora pega a mala e vai embora por quê? porque os vereadores não estão falando a mesma língua de puxa-saquismo dele esse que é o problema pega a malinha vai embora e fala vomita bobagem bobagem e vai embora esse que é o problema por isso nós temos infelizmente essa reunião por falta de coro porque as pessoas tem medo não tem humildade de ouvir a resposta na cara quando a gente fala hora nenhuma eu desmereci a chapa do Rafael grande pessoa Laldimir eu gosto Edmilson eu gosto apesar de falar bobagem demais Rafael primeiro desculpa queria desejar a vossa excelência um excelente exercício da presidência né infelizmente nós não acompanhando junto na reta final mas você a sua mesa diretora eu acho que os funcionários vão dar todo apoio e pode contar com esse vereador apesar de não ter votado em vossa excelência o senhor sabe muito bem os motivos porque não ocorreram mas pode contar com esse vereador no que o senhor precisar para a gente crescer mais ainda essa casa então hora nenhuma critiquei qualquer membro de chapa né qualquer situação é eu acho que vereador desmerecer o outro e pegar uma linha e ir embora como foi feito o pastor de limar como fez o vereador Edmilson é muito fácil né é muito bonito agora porque eu não aplaudi eles eu sou agora desmerecedor eu sou como é que usa a palavra dele é como eu não falo a mesma língua eu sou destemperado destemperado é esse aí que não tem coragem de ficar para ouvir a resposta cagão infelizmente eu uso a palavra essa entendeu então eu quero aqui tem que chamar gostaria do passar o vereador Alberto fazer a chamada final para a gente encerrar passar fazer a chamada final da reunião ordinária do dia 3 de dezembro de 2018 Antônio Gonçalves Dário Augusto Duarte Severino Gomes Edmilson Dutra Edvaldo Geraldo Moreira presente Gustavo Nascimento Humberto Freire presente José Rafael Carla Leite de Araújo Daldimir Rodrigues Luiz Paulo Glória Maria Dorireia Pastor Julimar Reinaldo Guimarães Comunicar aos senhores vereadores que dia 5 a quarta-feira agora às 9h reunião com a Fundação Israel Pinheiro discussão do plano diretor e às 18h a terceira audiência pública do plano diretor reunião dia seguinte também primeira discussão votação dos projetos de lei 19 34 36 39 41 40 42 43 44 45 46 2018 e projeto de lei complementar número 04 2018 só queria só deixar mais um adendo aqui quando foi falado que o verador Gustavo infelizmente não conseguiu ser líder o pior líder da turma foi o verador Edmilson tudo da Silva não foi o Gustavo não e o Gustavo tem posição tem posicionamento e tem postura e tem coragem porque ele era pré-candidato no primeiro beliscão no primeiro bate-pé do prefeito do vice-prefeito ele correu de ser candidato do outro dia já não era candidato mais então por isso Gustavo tem posicionamento tem postura e tem coragem coisa que ele infelizmente não teve obrigado a todos e boa noite obrigado 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 obrigado